Ok. Está gravando. Câmbio. Sumário do encontro anterior. Apontamento metodológico. Mais do que um fichamento, isto é, engenharia reversa, um processo para descobrir como algo funciona. No domínio desta análise textual, isso se traduz em uma reorganização e esquematização de passagens-chave do texto estudado. O objetivo é desmontar a máquina textual procurando fazer sentido do que diz e descobrir como funciona. As passagens aqui apresentadas são, portanto, citações. Elas remetem a várias traduções do curso da Linguistique General. Assim, quando a passagem citada corresponder, que era a original ou que era a sua versão em inglês, a tradução para português é de minha autoria. O objeto da linguística. Saussure abre o capítulo 3 da introdução já avisando que é particularmente difícil determinar qual o objeto integral e concreto da linguística. Esclarecendo o porquê desta dificuldade, Saussure aponta que, na linguística, não é o objeto que precede o ponto de vista, mas o ponto de vista que cria o objeto. Com o exemplo disso, Saussure aponta a palavra NU. Um observador superficial ficará tentado a ver, na palavra NU, um objeto linguístico concreto. No entanto, um exame mais atento nos levará a, nela, identificar várias coisas perfeitamente diferentes. Assim, a depender da maneira pela qual consideramos a palavra, ela pode ser entendida como som, como expressão de uma ideia, como correspondente ao latim NUDUM, etc. O problema é que, qualquer que seja o ponto de vista por que se aborde a questão, nenhum nos permite identificar o objeto da linguística na sua integralidade. A definição de língua Felizmente, Saussure antevê uma solução para todas essas dificuldades. Primeiramente, é necessário colocar-se no terreno da língua e tomá-la como norma de todas as outras manifestações da linguagem. Pois, somente a língua parece susceptível de uma definição autônoma, fornecendo um ponto de apoio satisfatório. Mas, antecipando aqui uma potencial confusão, Saussure prontamente adverte que A língua não se confunde com a linguagem, pois, a rigor, ela é somente uma parte determinada, embora essencial dela. É que a língua é, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias para o exercício desta faculdade, um todo por si e um princípio de classificação. O que é a linguagem? Distinta da língua, a linguagem, em seu todo, é multiforme e heteróclita. Cavalgando em diferentes domínios, a linguagem é, ao mesmo tempo, física, fisiológica e psíquica. Pertence, além disso, ao domínio individual e também ao domínio social. Não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos humanos e não permite inferir sua unidade. Olha só ali, não é? Heteróclita, eu botei ali, não é? O Jorge, no outro dia, apontou bem, não é? A linguagem é heteróclita, no tanto, em que é composta por elementos diferentes e variados. Objeções e respostas Saussure aponta uma objeção possível a este princípio de classificação. Citação Há quem julgue que o exercício da linguagem repousa numa faculdade que nos é dada pela natureza, ao passo que a língua constitui algo adquirido e convencional. Como tal, a língua deveria subordinar-se a um instinto natural em vez de se adiantar a ele. E, em resposta, o Saussure argumenta que a faculdade, natural ou não, de articular palavras, não se exerce senão com a ajuda do instrumento criado e fornecido pela coletividade, de onde se segue que não é mera fantasia dizer que é a língua que produz a unidade da linguagem. Olha, já agora, também para o Lucas, não é? Porque aquilo foi a primeira secção do capítulo 3. Agora, esta começou a segunda secção. Pronto. Cambio. O lugar da língua nos fatos da linguagem. Saussure propõe que, para determinar o domínio da língua, temos que nos colocar diante do ato individual que permite reconstituir o circuito da fala. Este ato supõe, pelo menos, dois indivíduos. O indivíduo A e o indivíduo B. O ponto de partida do circuito se situa no cérebro do indivíduo A. É aqui que os seus atos de consciência, ou seja, os seus conceitos, por exemplo, os seus conceitos, se acham associados às imagens acústicas que servem para exprimi-los. Aqui estamos diante de um fenômeno inteiramente psíquico. Quando o cérebro transmite aos órgãos da fonação um impulso correlativo da imagem, se inicia um processo fisiológico. E, em seguida, as ondas sonoras que se propagam da onda do indivíduo A até o ouvido do indivíduo B, aqui o processo é puramente físico. Já em B, o circuito se processa numa ordem inversa. Se B falar, o processo se reinicia indo e vindo enquanto durar a conversa. Olha, Lucas, então, olha, como não estavas aqui connosco, então, a maneira como ele está a descrever, então, a gente começa no A. O esquema é a maneira como ele está a explicar. É este ponto, é este o ponto de partida. Começa no cérebro. É aqui que os signos, os signos é onde a imagem acústica e o conceito vão ficar associados, não é? Então, ele pega aqui e dizia aqui que os atos de consciência, os seus conceitos, se acham associados às imagens acústicas que servem para exprimi-los. Pronto. Este fenómeno, na leitura do Sussurro, é inteiramente psíquico. Mas pronto. Quando o cérebro, então, transmite aos órgãos de fonação esse impulso correlativo da imagem, ou seja, a palavra, quando a gente vai falar, se inicia um processo fisiológico. Agora, ele já não é psíquico, mas fisiológico. Em seguida, as ondas sonoras se propagam, é aqui este momento aqui da setinha até o ouvido, que é o segundo ponto aqui, é o terceiro ponto, desculpem. Então, se inicia um processo... Em seguida, as ondas sonoras se propagam da boca de A, aqui, até o ouvido de B. Este processo é puramente físico, porque está dentro das leis da física. Já em B, já em B, agora está no pontinho do cérebro dele, o circuito se processa numa ordem inversa. Pronto. Tal como a gente viu, se o B falar, a coisa se reinicia e isto vai durar este esquema de vai e vem, vai e vem, enquanto durar a conversa. Câmbio. O circuito e suas partes. Na explicação suceriana, o circuito pode dividir-se em Há uma parte exterior e uma parte interior, numa parte psíquica e outra não psíquica, numa parte ativa e numa outra parte passiva. Sossuíro aponta também que na parte psíquica se chama executivo tudo aquilo que é ativo e receptivo tudo o que é passivo. Acrescenta ele ainda que Há uma faculdade de associação e de coordenação que se manifesta desde que não se trate de signos isolados. Essa faculdade é importante no tanto que se desempenha o principal papel na organização da língua enquanto um sistema. Da combinação de tudo isso, entre todos os indivíduos assim unidos pela linguagem se estabelecerá uma espécie de meio termo, pois todos reproduzirão os mesmos signos unidos aos mesmos conceitos. Lendo aqui então a nota, esta reprodução não é exata mas apenas aproximada. O Sossuíro tem o cuidado de identificar isso, não é uma reprodução exata, é apenas aproximada. Câmbio. O papel das partes na formação da língua Sossuíro procura determinar qual das partes mais contribui para a língua. Um, a parte física pode ser prontamente posta de lado, pois embora ouçamos bem os sons de uma língua estranha, ainda assim ficamos alheios ao fato social. por não compreendermos o seu conteúdo. A parte psíquica não entra tampouco totalmente em jogo, o lado executivo fica de fora, pois a sua execução é sempre individual e dela o indivíduo é sempre senhor. Esta execução recebe o nome de fala. Lucas, eu vou só aproveitar, já que tu estás aqui pela primeira vez, tu conheces essa distensão do Sossuíro, o Sossuíro tem o cuidado de distinguir língua e fala em francês, vai ficar long e parole. O Jorge pode sempre ajudar se precisar, claro assim, para dar mais consistência a estes termos, mas está a ver, ela aparece aqui, a fala é a execução, é a parte da execução disso, e ele aqui diz que ela é individual, e o indivíduo, a senhor, como exemplo, podemos dar que, por exemplo, pense em um gago, ou uma pessoa que tenha dificuldade, ou uma pessoa que tenha uma maneira muito idiosincrática de pronunciar a fala, como eu, por exemplo, que falo um intermédio nem é bem português de Portugal, nem português do Brasil, pronto, está a ver, tipo, eu sou o senhor desse meu ato, mas, portanto, ela não pode, não podíamos dizer, então, portanto, que a parte psíquica não entra um pouco totalmente em jogo, porque tem isso, ela não é totalmente, porque eu, da minha parte, não é, há uma parte, há essa minha parte da fonação que faz, que é a minha fala, que vai ficar, assim, de fora, não é, naquilo que a gente quer dizer que mais contribui para a língua, onde ele quer chegar é que é a parte psíquica que mais contribui, câmbio. assim, eu conheci essa distinção na faculdade, a gente teve uma disciplina sobre linguagem, aí eu gostei tanto dessa disciplina que acabei virando monitor da disciplina, aí continuei acompanhando as discussões durante mais uns três anos, assim, aí, com o profetor, né, aí, aí a gente estudou Saucis, estudamos Emílio Bonveniste, Oh, que massa, tem que saber mais sobre. Elmes Leve, também, tem uns textos daqueles. eu segui Leve, sim, sim. Então, Lucas, então, olha, bem-vindo, volta à casa e se quiseres ser monitor aqui, pode ser. Pelo menos a minha parte. Estamos em outro cenário. Na parte do saber, sim, todos esses autores que tu estás a dizer, sabe porquê que eu sei? Porque eu ouvi outros, liem outros deles a falar. O Bartho, várias vezes, fala desses dois, do Emílio Leve e do Bonveniste, por exemplo. Se eu não me engano, durante a formação do corpo de docentes aqui da, não sei se foi da USP, se eu não me engano, para formar, né, o nosso, a nossa faculdade, as faculdades aqui do Brasil, se eu não me engano, foi o Emílio Bonveniste que foi convidado para vir, né, ele veio dar aulas aqui no Brasil. Uau! Por isso que ele é tão exaltado aqui no Brasil, tal, ele foi, se eu não me engano, eu não sei se ele foi, assim, o diretor do departamento, alguma coisa, ele conduziu vários estudos aqui, tem muita gente aqui que foi filhote do... Olha, agora posso te dizer também, eu estou a ler o Bartho, o Bartho sempre que se refere ao Hemslev ou ao Bonveniste, é sempre para dizer bem, sempre para citar como boas referências, bom, cambia. Maravilha, maravilha. O Bartho eu não conheço não, mas aí a gente vai comentando aqui, vamos conhecendo de tabela, como diz, né? Isso, isso a gente vai lendo uns pelos outros, eu gosto de ver assim, eu já agora, só para deixar assim em, deixar assim em tangente, é curta, Pierre Bayard, como falar dos livros que nunca se leu, esse livro recomendo, é francês, ele é professor na Sorbonne, literatura, e vale a pena, uma tese psicanalítica de que de fato a gente tem que abraçar esse método, tudo o resto mais é mais ficção, é mais ficção do que esta versão, por isso, verdade. uma coisa que eu não percebi, assim, que na época, que eu li, você colocou essa citação aí, no ponto 1, falou, ficamos alheio ao fato social, o Durkheim, ele sistematizou o conceito de fato social, né? Agora, cronologicamente, eu não sei se seria isso aqui, seria uma referência, ou seria simplesmente um uso assim, não conceitual do turmo, vai pela segunda, vai pela segunda, porque o Sussurro é uma ficção, é mais uma ficção, este autor, que estás a ver aqui, nunca existiu, este autor nunca existiu, quer dizer, existe, existe, mas ele é um produto das mãos de vários editores, e os editores foram os seus alunos, e os seus alunos adoravam tantas aulas dele, que não quiseram deixar aquele curso dele perdido, então eles reconstruíram o curso daquilo que foi a memória coletiva, o Sussurro, que estás a ouvir aqui falar, é um Sussurro que já é ficção, e então muitas das coisas que aparecem aqui, como por exemplo a gente vai ver adiante a semiologia, coisas assim, surgem porque ninguém está ali de fato a querer postular coisas muito fortes, o Sussurro que aparece, é de fato ele e as alunas e os alunos com ele, a tentar pensar o que é esse objeto linguístico, o que é linguístico afinal? Sim, uma coisa que eu acho interessante é o fato de o Sussurro na época estar pensando em alguma coisa que tem como uma espécie de consequência gnosiológica, a fundação de uma disciplina cuja a própria essência dela é coletiva, é algo social, algo parecido na época também, no início do surgimento da psicologia, porque o Sussurro ele vai estar na época em que a psicologia ainda era uma psicologia associacionista, ainda com muitos remanescentes ainda do empirismo britânico, etc, então você vê que é uma psicologia muito voltada ao indivíduo, mas você tinha o Vundt fazendo certas pesquisas na área de de folic psicologia, a psicologia dos povos, então ele tinha o interesse por tentar fundamentar a parte da psicologia que conseguiria dar conta de fenômenos sociais, então assim, você tinha por outro lado algumas pessoas que estavam com o interesse já voltado para olhar esses fenômenos sociais no tipo de consistência irredutível àqueles fenômenos mais individuais e particulares, e eu acredito que a própria fundação da linguística por Sussurro, de certo modo, também está fazendo um movimento parecido no sentido em que a própria definição do objeto já impede que ele seja diretamente reduzido a algum elemento particular, tomando esses elementos como os próprios falantes, ou como estudos regulares da linguística, um movimento que ele está a fazer é bem positivista, o Jorge já mencionou no encontro anterior e de fato, então tem sempre tudo isso que tu estás a ver, está lá, porque isso é de ver todos esses elementos estão em jogo, todos. Falaste do fato social, tu entendeste o exemplo dele, assim tipo no lado mais prático, vamos dizer que tivesse aqui alguém a falar chinês, vamos só dizer, estava aqui alguém e falava, pronto, era uma pessoa nativa dos chineses e ela falava lá o mandarim, pronto, o canto veneu, o que tu quiseres, o que é certo é, tu ias ouvir tudo o que ela estava a dizer, tu não ias a escutar nada do que ela estava a falar, porque tu não tinhas como descodificar o que ela dizia, tu, é isso só que ele está a dizer, depois ficamos alheios ao fato social, o fato social é toda a cultura chinesa, e o cara pode tratar de dizer um dizer de Confúcio e tu, nada, totalmente alheio, faz sentido? Totalmente, totalmente, eu acredito que uma chave de leitura interessante para poder a gente ler, entender o que está se passando no curso de linguística geral, é jamais se esquecer que a gente está olhando para um pensador de um porte, assim, de uma pessoa genial, certamente genial, com certeza através das contribuições de muitas fanfics, como diz o Capê, coletivas daqueles que reconstruíram essa sua imagem meio translúcida, mas uma chave de leitura é justamente o fato de ele estar tentando criar a autonomização, promover a autonomização dos estudos da linguística, da linguagem. Exatamente isso, exatamente isso, é como eu retomar a relação. Então, justamente nesse processo de auto, de busca de uma autonomização, o que a gente vai ver é a flutuação na época de Soussi dos assuntos de linguística cada vez mais tentando ser reduzidos a algumas das áreas que na época estudavam aquilo que o Soussi estudava. então você vai ver por exemplo alguns na época tentando reduzir os assuntos da linguagem à psicologia, outros tentando reduzir a fisiologia, outros tentando reduzir aos fenômenos da filologia na época e aí o que você vai ver é ele tentando flutuar por essas áreas e mostrando sempre que se você tomar cada uma dessas áreas se você tomar o objeto da linguística através de uma dessas áreas apenas você vai sempre cair num reducionismo onde se você ficar somente em uma você perde o tudo e a linguística só se fundamenta se você considerar todos esses aspectos tomados na sua coordenação no momento em que você pega só por um aspecto você perdeu Lucas, olha partilhando o teu entusiasmo e eu quero contaminar toda a gente com o entusiasmo que eu sinto agora o que eu baixava a leitura para mim é como este este é um livro de filosofia acidental que eu aqui já conceitualizar mas é porque tu estás a ver é um livro de filosofia é de filosofia de linguagem mas ele de fato faz como eu nunca vi ninguém voltar a fazer e eu gosto muito desta mão coletiva olha eu estou-te a partilhar contigo ah o Barth vou-te só dizer eu agora estou a chamar por conta do Barth eu agora chamo o pai da citação o pai porque é personagem-autor imputado aqui claramente aqui não é a discussão aqui não é a discussão porque isto é a obra coletiva vai lá ver às vezes as mãos dos autores e até autoras que estão então pronto é genial 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 a obra do Sossi é completa o próprio fato da construção da obra do Sossi no sentido daquilo que nos foi legado já é exemplo exemplo daquilo mesmo que é o objeto daquilo que ele está falando é uma produção essencialmente coletiva massa que massa muito bom muito bom nós estamos aqui explica então Sossi vamos lá explica então Sossi que é pelo funcionamento das faculdades receptiva e coordenativa dos falantes que se formam as marcas que todos reconhecem como iguais detalhando Sossi acrescenta que a língua é um tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade ela é um sistema gramatical que existe virtualmente em cada cérebro ou mais exatamente nos cérebros de um conjunto de indivíduos isto porque a língua não está completamente não está completa em nenhum só na massa ela existe de modo completo olha aí Lucas era o que estava sentado mesmo olha aí não é massa é exatamente muito bom só que ele coloca assim entrando na minúcia dos vocábulos ele ainda está muito cerebralizado se você ver o tipo de psicologia da época é uma psicologia que enfatiza muito o cérebro como como fundamento mesmo dessas coisas que no fundo são abstratas seria aquela discussão da mente e cérebro o cérebro é fisiológico eu vou passar para a frente porque tu tens razão e ao mesmo tempo não mas já vais ver porquê que a gente vai ver isso no discurso ele vai dizer para os termos esqueça os termos a gente está a tentar olhar para as coisas é aquele movimento bora identificar o que é que faz de fato linguística ser linguística a sua própria ciência e o que ele vai resgatar é a semiologia e eu vou já dizer a toda a gente se vocês não andam a estudar semiótica problema vos mas é ultra legal agora preparem-se aquilo é tipo brinco mas é o red pill momento red pill blue pill se vocês querem ficar confortáveis não é blue pill é de boa façam o que tiverem que fazer mas toma red pill preparem-se porque o mundo já não vai voltar a ser o mesmo não tem como não tem como Lucas é conta conta digita posso falar rapidinho uma coisa que eu acho interessante que o Lucas falou assim estou adorando que o Lucas super está participando como se ele tivesse participado dos últimos encontros porque é literalmente muitos dias que a gente estava falando voltou a casa voltou a casa mas eu achei muito legal eu não sabia que o Lucas tinha esse contato com a linguística tão apaixonado e gostei muito agora uma coisa que é interessante eu também fiquei percebendo a todo momento essa questão do cérebro da individualidade do interno e do externo coisas que são características do que o Russell vai chamar de psicologismo literalmente agora tem uma coisa interessante só para o Lucas que eu acho que ele não estava nesse encontro que a gente falou sobre isso que é a questão dos autores diferentes dentro do texto isso é uma coisa minha uma maluquice que eu estou criando porque dá para você perceber mais ou menos que tem um carinha que é super progressista tem um carinha que é super do vamos criar um bloco sólido ao invés de botar vários eixos é engraçado esse texto dava para fazer uma versão dele em diálogo o cara o aluno super quebrando o cara o cara total estou totalmente a subscrever essa tua versão isso dá para esquematizar e tudo verdade é muito massa só para dizer que não dá para falar de cérebro de indivíduo de dentro e de fora se você colocar como um diálogo porque na verdade tem um que não fala nada disso tem um que fala que são eixos que não está dentro nem fora aí de repente tem um que fala não está dentro e fora aí tem outro que fala não está mais dentro do que fora é muito engraçado parece um diálogo literalmente tal e qual e as coisas de fato se passam assim muito legal com relação a isso eu poderia fazer mais um comentário quem quer falar alguém ia falar aí sim alguém enfim eu ia falar que na época a psicologia que estava em voga era uma psicologia que cujos estudos eram especialmente voltados à correlação entre esses fenômenos que na época eram chamados psíquicos mas a gente poderia dizer em grosso modo mentais e aqueles fenômenos da ordem fisiológica então você tinha uma espécie de psicofísica ou psicofisiologia da época eram os tipos de estudos que faziam aqueles psicólogos da época então tinha um princípio por trás desses estudos que era o paralelismo psicofísico que era justamente um pressuposto dos psicólogos da época que haveria de ter algum paralelismo entre aqueles fenômenos da ordem psíquica e da ordem fisiológica então eles estavam ao mesmo tempo com aquela época de encanto com os primeiros estudos em neurologia os caras abrindo o cérebro então aquela coisa bem incipiente da época e eles tentando criar correlações entre aquilo que seria da ordem fisiológica ou seja aquilo que seja capaz de você mensurar com os aparatos psicológicos da época físicos etc e os fenômenos correlativos que você poderia mensurar da ordem da representação psicológica propriamente dita do psiquismo então esses termos mais voltados para a fisiologia era meio que uma tendência mesmo da época ou seja ele está dialogando com os termos que tinha para dialogar na época apesar de tudo o que ocorre é que no contexto geral da obra assim como foi notado por alguns outros pensadores que se utilizam da obra de Saussure como Lacan por exemplo para poder pensar o lápis lacaniano é duré é duré o lápis lacaniano é pois é aí que acontece se você for olhar de um modo geral esse paralelismo como um pressuposto na obra de Saussure diminui a obra de Saussure como se ela fosse maior do que aquilo mesmo que ele estava tentando utilizar sabe ele meio que toma um posicionamento resultante aqui a epistemologia resultante da obra de Saussure de certo modo não é uma uma epistemologia que precisa estar totalmente fundada em cima de uma psicofisiologia para funcionar entende é justamente isso que é a genialidade dele porque de algum modo ele está ensejando discussões que vão subsistir mesmo depois desse pressuposto da psicologia dos associacionistas etc derruir sabe então tipo isso vai ser refundado epistemologicamente depois por diversas maneiras inclusive pela psicanálise etc então assim isso tudo aqui que a gente observa ficou junto com o que tinha na época mas alguma coisa aqui sobrevive é justamente da ordem daquilo que sobrevive que está realmente o ouro da obra de Saussure eu diria sabe não sei se fez sentido no meu comentário olha faz sentido para ti pergunto eu faz sentido para ti o que tu te veste a dizer Lucas eu acredito que sim tens como resumir usa poucas palavras mas faz o melhor que puderes para resumir para resumir eu diria que aquilo que a gente observa como os pressupostos utilizados para Saussure para fundamentar a sua ciência da linguagem não constitui ainda o cerne de toda a importância que a obra de Saussure vai tomar no decorrer dos desdobramentos que ela vai ter dentro dos estudos da linguagem ou seja a obra de Saussure subsiste apesar dos seus pressupostos anacrônicos verdade total não isso é total a gente vai ver depois a gente vai ver que isto é a introdução nós estamos ainda no capítulo 3 da introdução quando a gente chega a falar tudo aquilo é uma coisa se a gente já está a ter discussões a este nível quando a gente está a passar o portal imagino quando a gente já estiver lá dentro para mim sim o ouro está lá dentro e a gente começou daqui que era para a gente ter o vocabulário estás a ver mais ou menos agora tens toda a razão subscreve totalmente à maneira como tu apresentaste olha eu boto de novo a fala para ti para leres o resumo está aí mais coisas vão surgir mais coisas vão ser interessantes vamos lá está bacana está bem frutífero o resumo né língua versus fala só se destaca que ao separar a língua da fala separa-se ao mesmo tempo o que é social do indivíduo e o que é essencial do que é acessório e mais ou menos acidental começando pela língua Socie explica que sendo social a língua não constitui pois uma função do falante ela é o produto que o indivíduo registra passivamente ou dito de outro modo ela não supõe jamais premeditação a haver reflexão essa reflexão intervém somente para a atividade de classificação e passando para a fala ele identifica que a fala é ao contrário um ato individual tanto de vontade e inteligência nesse ato convém distinguir primeiro as combinações pelas quais o falante realiza o código da língua segundo o mecanismo psicofísico que lhe permite exteriorizar estas combinações ok deixem-me só conferir porque nós estamos aqui nesta parte da massa então deixem-me só conferir aqui com o resumo é porque aqui eu já estou aí para a frente portanto mas olha vou aproveitar isto está à frente a gente volta agora para o texto a gente pronto dá para terminar o resumo porque eu como já fui para a frente já passei aqui eu quero só ler esta parte a gente já vai ver isto adiante isto tem contexto eis porque toda a definição a propósito de um termo é vá é portanto mau método partir dos termos para definir as coisas isto vai aparecer adiante eu quero muito destacar porque a gente pode dizer sim tem este contexto tem aquele contexto tem, tem, tem todos os contextos porque isso tudo foi, vamos dizer isso foi circunstância ocidental mas o ouro o ouro está lá dentro e o ouro é bem mais importante isto é a minha versão estão a ver pronto então Lucas um comentário queres fazer faça, faça Cecília por favor é que o que Lucas fez foi do livro até aqui ou de alguma parte do livro deu para entender Cecília sim deu para entender sim devo lhe dizer isto foi um acordo que Jorge e eu fizemos no início o que a gente vai ler vamos tentar pegar o essencial da obra então a gente selecionou em conjunto estes capítulos da introdução porque a gente quer mesmo é ler a primeira parte a gente quer é chegar ao ouro da discussão e isso vai ser quando o livro começa mas nós ainda estamos na introdução o resumo sou eu que estou a fazer isso é o resumo que eu fiz de tudo que temos estado a ler obrigado ok pronto Cecília posso lhe já dizer são os meus fichamentos portanto como meu fichamento eu quero mesmo quando eu voltar a este fichamento eu quero pegar rapidamente o que o texto diz de fato eu quero aquilo que foi ouro para mim pronto é só adepto de fichamento você sabe então eu gostei muito valeu valeu Cecília pelo retorno Lucas estavas a falar disso não só ia falar aqui em resumo então o fichamento é o fichamento das partes selecionadas que você que você pegou do texto até aqui o que foi lido da parte selecionada isso é a nossa leitura a leitura que a gente veio a fazer as partes que a gente vem a ler são as partes que eu também fico a fazer o resumo pronto a seleção para quem quiser saber a seleção do capítulo 3 4 5 da introdução e depois a gente vai para para o ouro Jorge tu estás queres começar a ler-te nós sei lá Vítor tu estás podendo bem Vítor bem a Cecília hoje também está quem é que tem como ler-te o texto em português que é para a gente depois poder também acompanhar a discussão isso ficou acordado no outro dia porque pode haver aqui gente como o Fred eu também a Cecília a Cecília também já disse que sim eu ainda estou no smartphone sabe então a letra fica muito pequena perfeito pronto obrigado por partilhar Vítor estás conseguindo ler então ficas então com a leitura do português só uma coisa essa tem qual página do pdf nós estamos na página 30 bem ela é 44 do pdf é que tem 30 do livro nós estamos na 30 do livro é nós estamos na página 30 do livro logo a seguir ela não existe perfeitamente que na massa peraí então vamos lá eu vou traduzindo ou você vai traduzir aí? não, não eu vou fazer assim o Jorge lê em francês é o Jorge vai ler em francês ele lê agora um pedaço ele escolhe a palavra e depois tu lês em português depois a gente faz a ronda de comentários Jorge estás mutado? eu vou falar em séparando a língua da palavra o sépar do mesmo o primeiro o que é social do o que é individuado o que é essencial do o que é acessório e mais ou menos accidentel você já mais eu vejo ele está fazendo uma minha divisão ele dividiu o fenômeno ele separou o fenômeno da língua da linguagem e aqui ele está fazendo mais uma separação parola fala da da língua eu leio mais um pouco ou é melhor ler Jorge vai lendo até porque isto onde é que eu podia dizer um ponto de paragem é porque isto são todos pontos pequeninos mas pronto olha vai até aqui esta combinação que assim depois fica um paráforo grande ok então a língua não é uma função do o sujeito parlante, ela é o produto que o indivíduo registra passivamente. Ela não suppose jamais de préméditação e a reflexão não intervém que para a atividade de classement. Então, ele será question à la página 170, a a palavra. A palavra é, ao contrário, um acto individuo de voluntí e de inteligência, na qual ele convém de distinguer. Deux points. A précise o sorte, Bacham, por que, oui, merci beaucoup, monsieur. Em primeiro lugar, ele convém de distinguer, em primeiro lugar, as combinações par lesquelles o sujeito parlante utiliza o code da língua em vue de exprimir sua pensée personnelle. Em deuxième lugar, o mecanismo psico-physico que, lui, permite extériorizar essas combinações. Voilà. Pronto, olha, vou passar. Jorge, só eu, isto é o nada sem interesse, mas o Jorge, quando levo aqui, Saint-Saint-Denis, à francesa, isto deve ser Saint-Cétain, porque ele era suíço, não, o Fratella é suíço. Mas eu não tenho a certeza. Eu sei que os belgas dizem assim. São 70, só se diz na França nos outros países, na Bélgica na Suíça, no Quebec são 70 são 80 e 90 é isso aí, os franceses que resolveram dar uma enrolada pronto, vou só botar aqui já o texto valeu Jorge não me fico calado porque estou aqui a botar o texto então vamos até ao mesmo, combinações está a ver, Vitor então, cambio então a gente vai de a fala é ao contrário, não é? não, não com separar a língua da fala separa-se ao mesmo tempo, primeiro o que é social do que é individual em segundo lugar o que é essencial do que é acessório e mais ou menos acidental a língua não constitui depois uma função do falante é o produto que o indivíduo registra passivamente não supõe jamais premeditação e a reflexão nela intervém somente para atividade de classificação da qual trataremos na página 142 e sequente a fala é ao contrário um ato individual de vontade e inteligência no qual convém distinguir primeiro as combinações pelas quais o falante realiza o código da língua no propósito de exprimir seu pensamento pessoal em segundo o mecanismo psicofísico que lhe permite exteriorizar essas combinações olha aí eu vou botar aqui de novo no resumo ok, então como eu já esquematizei faço disso o meu comentário então ao separar a língua da fala separa-se ao mesmo tempo o que é social do individual vejam como eu estou o eixo que eu vou que eu vou a seguir a isso eu quero perceber qual é a classificação que está a ser feita aqui ao separar a língua da fala separa-se ao mesmo tempo o que é social do individual isso é um eixo e o que é essencial do acessório agora muita atenção dois é essencial do que é acessório ou mais ou menos assim dentro está lá coisas que são essenciais e há coisas que são acessórias começando pelo língua se a pessoa explica que sendo social a língua não constitui pois uma função do falante isto é tão importante vá tentem lá inventar uma língua o outro tentou com o esperanto quero louvar o esperanto é uma língua que recomendo quem se puderem e tiverem gosto para línguas vale pena conhecer mas pronto ele vai aparecer aqui adiante no ouro vai aparecer como fundamento para dizer é um bom argumento para dizer não dá a gente não consegue não está nas nossas mãos tomar o leme da língua a língua anda à deriva a prova disso a gente vê as línguas a mudar tudo isso vai ser argumentado depois mas centro social a língua não constitui depois uma função do falante ela é o produto que o indivíduo registra passivamente vocês aprendem todas as palavras digam uma qualquer massa ouviste isso de alguém estás a registrar passivamente quando a gente diz eu estou a falar não sei o que estou a falar é a língua é a língua que está a falar por mim ou de outro modo ela não supõe jamais premeditação ela não foi premeditada oh bora e se a gente passar a dizer tentei não dá mesmo as palavras as palavras podiam dizer ai e os neologismos é mas os neologismos já estão assentes eles mesmos sobre arbitrariedades não dá é de boa é tranquilo eu pelo menos vejo assim sei lá eu imagino que as pessoas ficam muito incomodadas ao descobrir isto não é o contrário a gente tem que olhar as coisas como elas são a ver reflexão essa reflexão intervém somente para a atividade de classificação viado viado todo bom eu também acho que é assim só lembrando que o individual sempre em mínimo dois porque o diagrama lá fala que é um ato individual mais de dois é diferente é um individual um pouco complicado é mais particular do que individual filosoficamente falando eu acho que há um termo que pode resgatar aqui bem talvez resgatar bem acho que pode botar bem as coisas mais estruturadas é um par que o Fred criou que é o complexo e o simplex a coisa é mais simplexa do que parece e nisso tens razão Victor quero quero já quero já louvar o que estiveste a dizer eu acho genial isso daí não é mas brantuzem se precisarem é isto nós estamos diante de um daqueles de um assunto que não é nada cúmplos mas eu queria comentar que o seguinte a fala no circuito da fala nós temos duas pessoas um que vai ser ativo e outro que vai ser passivo no momento em que a fala acontece ela é um ato individual no sentido ativo pois uma pessoa vai ser atuante no momento em que ela fala e é justamente no momento em que ela fala que ela vai produzir essas determinações essas localizações daquilo que ela tem como língua como fundamento da estrutura daquilo que ela vai utilizar e a segunda pessoa que seria o ouvinte ele estaria nesse momento passivo recebendo a fala então a fala já foi feita vamos dizer assim então a fala enquanto fenômeno enquanto uma ação enquanto uma execução como disse o si é um fenômeno individual entende? mas assim entende-se que precisa de dois porque quem fala não fala sozinho quem fala fala sempre alguém acho que é nesse sentido e a língua está mas esse é um ponto ótimo porque bota bem o lugar onde está a língua a língua está onde? onde a língua está? ela está na fala? sim o cara vai falar o cara tem de falar o ato é individual vamos dizer assim é mesmo no sentido mais estreito individual blá no ato da fala propriamente dito o ouvinte não contribui vamos dizer assim senão como alguém a quem se reporta a fala olha eu vou dizer como é que eu fiquei a pensar claramente acho que claramente para mim o psíquico é isso é quando está lá implícito no que se já está a pensar o cara já começa já parte desse pressuposto dualista digamos tudo com muita reserva com muita calma os termos eu estou a ser bem sussurriando aqui eu pego nos termos à medida que eles me aparecem disponíveis e parecem que podem traduzir aquilo que eu quero expressar mas eu não estou muito seguro porque eu não sei bem qual é o dicionário que vocês se estão a reportar então há todo aqui um problema eu acho o início do próximo parágrafo uma coisa genial essa frase bem simples mas no resumo ainda passando para a fala tem uma distinção para mim língua a língua tem é essa anda a deriva é psíquica deixa ela lá estar depois tem a fala a fala é ao contrário um ato individual tanto de vontade e inteligência vocês sim eu escolhi dizer x e não z nesse ato convém distinguir as combinações pelas quais o falante realiza o código de língua isto é os sintagmas e isto é toda a estrutura gramatical que já está na fala do código da língua o mecanismo psicofísico tem de distinguir aquilo que é as combinações esse lado do mecanismo o ato funatório todos lá o lugar de broca e o que for pronto está aí o meu comentário depois depois inclusive a gente pode até expandir nas consequências não sei se isso já foi feito não sei se isso também desviaria para discussões que poderiam se tornar até muito mais profundas do que é propriamente o escopo do texto que é aquela discussão da relação clássica na filosofia e que vai ter muitas consequências filosóficas epistemológicas que é a relação entre um todo virtual e uma parte atual então como que você vai relacionar um fenômeno que ele só existe ele só aparece ou seja por isso que eu usei esse vocabulário aristotélico ele só se atualiza ele só é visível enquanto ele se atualiza mas ao mesmo tempo no momento mesmo em que ele se atualiza ele remete a uma estrutura que subjaz aquilo que foi atualizado de maneira virtual entende? fato e ninguém planejou o ponto disso é que ninguém planejou no momento em que eu falo alguma coisa na língua portuguesa eu não estou inventando ao mesmo tempo as regras da língua portuguesa nem as regras semânticas e tudo mais então tipo aonde que está essa jossa? se não está na minha fala e se não está na fala de ah mas está no cérebro não beleza mas se está no meu cérebro mas como que está no seu também e está igualzinho? de onde que vem? não é muito é muito fácil está na fala da comunidade essa ideia de social a linguagem não está no dicionário não está na cabeça de ninguém e na cabeça de todos essa ideia daí então a língua a língua é um fenômeno social nesse sentido todos carregam a uma essa langue uma língua específica uma linguagem um idioma específico ou até um um sotaque específico até uma maneira de falar específica porque tem línguas diferentes aí acho que seriam seriam chamados de idiomas se não me engano é mas assim tem uma existe variação você sabe que essa coisa de dialeto é uma é uma maneira imperialista de se referir ao outro esse um fala língua e o outro fala o dialeto da minha língua essa é uma coisa meio meio louca ele fala um dialeto do alemão ou ele fala uma língua mas se eu não me engano o momento em que dentro da obra sussuriana no momento em que ele está fundando a linguística ou seja no momento em que ele utiliza a langue a língua ele não está fundando a linguística em cima de uma certa língua ele está falando da língua enquanto estrutura subjacente a qualquer idioma qualquer língua de idioma qualquer idioma ele está dizendo que tudo de uma certa maneira está sendo universalista todos os idiomas inglês, francês e os regionais e os indígenas e os inuídos do ártico os russos os japoneses todos têm essa mesma essa passa por esse mesmo fenômeno que ele está tentando explicar aqui então é mais ou menos isso ele não está falando de uma língua francesa nem da língua inglesa ele está falando desse fenômeno que é o langue que é mais interior e é universal porque todos os seres humanos são iguais tem uma mesma estrutura você falou que isso tem uma reverberna ecoa a parte física ou fisiológica de um ser humano e realmente é isso mesmo finalmente a língua esse fenômeno de langue é produto finalmente de uma convivência não somente de cérebros mas de corpos a langue não é só cérebro a langue é tudo porque você também pode abrangir esse fenômeno e eles fizeram Lacan fez isso Lévi-Souce fez isso Lévi-Souce fez isso ou Autocert fez isso pegar esse estruturalismo e investigar outros fenômenos humanos a partir desse ponto de vista olha eu eu tinha levantado a mão mas era eu o tenho já resumido eu vou ler como as coisas mais simples são bem mais complicadas isso vai aparecer lá no ouro é tão engraçado e a maneira como aparece é na minha memória quando vai falar do segundo princípio e depois quando o seu senhor está o pai está ele está a dizer como é ele faz há sempre estas tangentes como assim remarks que ele vai fazer como este que vai fazer da semiologia como num remark ele vai criar toda uma toda uma nova ciência a linguística não é mais do que uma parte da semiologia como ela vai aqui dizer então ele faz esse reparo de que as coisas mais simples às vezes trivialidades tipo para um intelectual a coisa fica mas isso é óbvio exato é óbvio sim mas preste bem atenção porque disto vai resultar uma série de problemas de difícil resolução a coisa fica instantaneamente super complicada está fazendo sentido para vocês o exemplo é uma coisa concreta vejam eu vou dizer vejam a gente vê na escrita que a coisa é sempre sequencial sempre pá 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 Mas eu estou a dizer, quando eu vou falar, porque o Barro te identifica isto muito bem, o Barro te identifica isto assim, vejam, eu não posso deletar Jorge, mesmo que eu agora sinta assim, ou foi delicado com o Jorge, eu já não tenho como deletar, deletar só existe quando a gente, bem, a gente pressupõe na escrita, na escrita foram apagadas partes, mas não há apagamento na fala, veja, eu agora quero, eu não devia ter falado, eu vou ter que dizer, eu não devia ter falado, e eu estou sempre a acrescentar. E o Sr. dá como exemplo, veja, mas querida, é sempre assim, vocês não estão a ver isto, sequencial, e a ler numa ordem que é para a gente poder estar sempre a seguir. Você sabe, você conhece a, você conhece a, os dois aspectos, né, eu não sei até onde vai isso não, mas eu sei que existe, um dos hemisférios, é, lê sequencialmente, e o outro entende paralelamente. Por exemplo, um dos cérebro, um dos hemisférios, acho que é o direito, é o dedicado a enxergar as imagens, porque as imagens são uma série de impulsos, né, ao mesmo tempo. E a outra, a outra é mais linguagem, né, porque processar coisas sequenciais, que entram como, como a fala, né, ou como a escrita, que entra de uma maneira sequencial, né, mas é compreendido de uma maneira paralela, né, tudo aquilo ali vai suscitando as ideias, vai fazendo as conexões, né. Eu acho que isso também está no sentido sussuriano, sabe, essa descoberta que eles falam, né. Já houve aqui no grupo a discussão, já houve aqui no grupo a discussão sobre aquela, a imagem acústica e etc? A gente não vai discutir aqui não, Lucas, a gente debate. É uma brincadeira, tô brincando. Chego-mata, chego-mata. Ainda não, ainda não, acho que ainda não chegam passando, não. Não, porque isso está no ouro, isso está no ouro, não me preocupe, isso está no ouro, isso vai vir, ainda não, isso é tudo de introdução, eu adoro, porque instiga tanto que o cara não consegue nem passar da introdução, que é legal, por um lado. É, não, porque eu lembrei, eu lembrei de um comentário que eu estava, que me surgiu de improviso, refletindo sobre essa questão da imagem acústica, enquanto eu estava tentando explicar para a minha namorada, que ela está estudando Lacan, né, e ela estava lendo alguns textos de Lacan, que faz muita referência constante a Saussure, e aí ela estava com dificuldades, ela veio me questionar, e aí eu fiz um pequeno resumo para ela, e a gente fica preso nesses vocábulos que o Saussure usa, por exemplo, como imagem acústica, e aí no meu improviso tentando explicar, eu acabei fazendo umas associações, assim, que eu não sei se isso corresponde realmente ao que pensava a Saussure, nem eu li isso em nenhum lugar, mas eu achei interessante porque foi mais ou menos no sentido do que o Jorge comentou agora com isso do cérebro, né, e do Capê também, falando sobre as coisas serem sequenciais, né, mas ao mesmo tempo a gente tem uma parte do cérebro que trabalha mais com imagens e tal, porque existe uma consequência, assim, existe um pressuposto estrutural por trás da nossa apreensão das imagens e dos sons, entendem? A imagem é da ordem da simultaneidade, mas o som é da ordem da sucessão, então, por exemplo, para você ouvir um som, você precisa esperar ele acabar para você entender, quando uma pessoa está falando, e você está ouvindo enquanto um ouvinte, você precisa que a pessoa termine de falar, aquilo se decorre no tempo para você tentar, para você finalmente entender, agora quando você tem uma imagem, a imagem é da ordem da simultaneidade, né, o olhar, ele tem essa característica de ser, a visão, ela é simultânea, e a audição, ela é sucessiva, né, ela se desenvolve no tempo, aí quando ele fala de imagem acústica, eu falo assim, gente, isso parece genial, porque quando você tem uma representação de um som, né, quando você tem uma representação mental de um som, é como se você tivesse na forma de uma imagem, ou seja, na forma de algo em que você acessa simultaneamente todas as partes, ou seja, na forma de algo que você conhece integralmente, alguma coisa que é da ordem da sucessão, é alguma coisa que na vida real, na vida fática da coisa, só pode acontecer desenvolvendo-se no tempo, entende? Então, e ele percebeu justamente a essencialidade das palavras e dos constituintes da fala e da língua de terem essa característica de sucessão no tempo, né, então quando ele transforma essa sucessão e joga isso para dentro da psique na forma de uma imagem e não mais de uma coisa sucessiva, eu falo, gente, isso é genial, porque a representação porta essa capacidade mesmo de imagiar, né, de colocar numa relação muito mais sincrônica, né, ou seja, da relação simultânea e presentificada de todas as partes, do que numa relação diacrônica, que se desenvolve no tempo, né, então, isso, eu tirei de improviso isso, mas tentando explicar, eu falei, cara, genial mesmo, na época de monitor eu não tinha me dado conta disso, sabe, desse aparente paradoxo de se falar imagem acústica, porque uma coisa é imagem, outra coisa é som, né, é que me lembrou o que o Jorge falou agora, de que você tem uma parte que vê imagem no cérebro, né, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo que trabalha na ordem da linguagem, é coisa toda, né, é muito legal, cara, é muito legal, é coisa que como monitor, Lucas, você não tinha como falar sobre as imagens que você estava transmitindo, você teve que deixar de ser monitor para poder pensar sobre as imagens que você ficava transmitindo. O Victor, eu li uma vez um livro, eu não sei até que ponto isso é verdade, se é o delírio do autor, que diz assim, as linguagens, as escritas que são sequenciais, você precisa ver o A, depois o B, o C, né, a leitura é feita da esquerda para a direita, e as escritas que são mais imagens, né, como a japonesa, uma certa escrita japonesa, uma delas e a chinesa, é da direita para a esquerda, porque ele diz que o, você sabe, o nervo óptico dos dois olhos são conectados, é, uma parte, eu acho isso meio maluquíssimo, uma parte é conectada mais com, a parte da retina, que está do lado direito, ela é mais conectada com o esquerdo, e vice-versa, é por isso que você precisa ler do da esquerda para a direita nas sequenciais, mas eu acho isso meio, eu não confirmei isso com ninguém, eu só li nesse cara, que eu acho que às vezes o cara está colocando o fenômeno no objeto, né, eu não confirmei isso com ninguém, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Isso está realmente cheirando a algo totalmente sem fundamento, tá? Eu também. Isso é remédio, é remédio, é remédio, do lado direito está o masculino, do lado esquerdo está o feminino. Mas essa, para mim, é mais lógica. De certa maneira, é o seguinte, existe essa ideia de, você sabe que a base do pensamento de Chomsky é essa compartimentalização do cérebro, né, tem um cara antes dele, eu estou esquecendo o nome, que fez o cérebro como a modularização do cérebro, é um livro dele, né, The Modularization of Brain, acho que esse é o tipo, que é a partir daí que Chomsky lança as bases, né, porque as bases de Chomsky são bastante fisiológicas. Se o cérebro é o mesmo, então deve ter universais compartilhados por todos os seres humanos. Eu acho que é também esse movimento que o Sr. Suílio está fazendo aqui, né? Ele está tentando universalizar, finalmente, unifica todos os seres humanos a partir desse fenômeno chamado Lange, né? Então, sem querer se importar com a parte do cérebro, né? É isso que o Sr. Suílio está tentando fazer aqui, né? Esqueçamos cérebro, esqueçamos sociedade, esqueçamos psiquismo, né? A fisiologia da fala e vamos nos concentrar sobre a Lange, né? Separando esse fenômeno de todos os outros. E aqui, de novo, Lange e Parole, né, também, né? Ele está tentando separar essas coisas, né? Eu gosto muito desse movimento de Soussou, né? De não enxergar todos os fenômenos, sabe? Ver e puxar o nome da maneira heteróclita e separar dentro daquilo ali algo que seja... É central, né? Eu acho que isso é o que ele está fazendo. Olha, eu, Jorge, partilhando assim no espírito também, vejam, uma teoria paralela que eu acho bem melhor que a do Fred. É boa, é boa mesmo para mim. Ele diz, é mais do lado, da maneira como você está a escrever. Basta imaginar, se tu tiveres uma cultura mais de escavar, de esculpir, faz muito mais... É muito melhor tu estares a escrever, faz muito mais tu estares a escrever ao lado contrário do que ele vai ficar, não é? Porque tu estares a fazer assim, pá, 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 pá. Portanto, das direita para a esquerda. Tá, 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 tá. Para nós parece que vai estar a andar para trás. Mas porque está a ser escrita assim, porque o material obriga. Agora imagina noutra em que tu estás, por exemplo, a gravar em tinta. Se tu estás a gravar em tinta, não é? Ou se vais deixando, se vais fazendo o método, o outro método, o inverso, tu vais borrando pela destra. Vais borrando o que escreveste. Então começas a escrever ao contrário. Que é para estar sempre a fugir da tinta. Não faz muito mais sentido assim. Para mim faz, pronto. Partilho. Puxa, interessante. Engraçado que nessa mesma época, olha que interessante, nessa mesma época teve algumas correntes de psicologia, vocês já devem ter ouvido falar na corrente da Gestalt, que foi uma corrente alemã de psicologia, que buscou combater a psicologia associacionista. E o pressuposto por trás da psicologia da Gestalt era muito parecido com o que o Socio está fazendo, ou seja, a primazia do todo ante a parte. Então alguns desses estudos dos Gestaltistas vão mostrar, por exemplo, que no momento em que a gente faz a leitura, ou então a apreensão de algum fenômeno visual, a gente não percebe aquelas coisas baseado nos seus elementos constituintes primeiro. Inclusive eu vi até alguns estudos sobre a leitura, e a gente costuma fazer essa comparação. Ah, porque o chinês, o japonês escreve em imagens, muito mais do que em palavras. O nosso ocidente é uma coisa muito setorizada, para você escrever você tem que justapou um monte de letrinhas para você. Só que o processo de leitura, quando você vai fazer, os estudiosos chegaram nessa conclusão, você lê as palavras emblocadas em uma imagem, sabe? Tanto que tem até um vídeo, umas experiências que a gente pode fazer em casa, que eles pegaram algumas palavras e borraram elas, assim, tipo, botaram, retiraram trechos, assim, comeram determinadas partes das letras, e você mesmo assim consegue ler. Ou então aquele experimento que você embaralha as palavras, e mesmo com as letras embaralhadas, mas preservando a primeira e a última letra de cada palavra, você depois de um tempo, você começa a ler, normalmente. Isso significa que a gente não faz o processo inverso do que queria os associacionistas. Ou seja, a gente recompõe a palavra a partir das suas minúsculas partes até você alcançar a totalidade e finalmente obter a compreensão. Mas não, existe um processo de captação imediata da totalidade. Então essa totalidade vem primeiro do que as partes, entende? É justamente a totalidade que organiza as partes. Não é a mesma coisa que você está falando? Você tem uma totalidade da língua, é a totalidade que dá o sentido à fala. A fala é um fenômeno local, a fala é particular. Mas somente a compreensão pode ser feita a partir do momento em que você já tem a linguagem enquanto sincrônica, enquanto uma estrutura completamente acessível e virtualizada na sua cabeça. E aí você consegue acessar uma fala e compreendê-la. Então, assim, existem vários paralelos muito interessantes para a gente entender como que essa visão mais elementarista foi uma coisa muito... foi um hype da época. Eles queriam realmente fundamentar a ciência da época positivista, tentando voltar aos elementos constituintes para poder chegar a uma fundamentação segura de todo o saber, de toda a construção. Mas, no fundo, a gente vê que nem tudo funciona desse jeito, sabe? E o ser humano tem muito mais mistérios a apresentar. Aquilo é aulas... Eu acho engraçado. Eu estou... Porque vejo que... Eu sinto a crítica que vem de ti. A crítica é totalmente de sério. Como eu vejo que... Sim, porque isto são notas de aula. Logo, a começar, calma. E depois é o escopo. No outro dia, o Vitor também identificou bem, não é? Tipo... Está delimitado para aquilo que eles querem fazer no momento em que fizeram. Sim, e depois o jeito que fizeram foi esse que a gente está a ver. Mas o ouro todo surge, precisamente, não haveria ninguém ali que até defumar a mão e decidir que... Não é? Que tem de ser. Tem de ser. Jorge, por favor. Eu sugiro que ele amas um pouquinho mais, né? Ele é muito pouco ainda. Eu concordo, Jorge. Até porque eu acho que é notável que aqui a gente só está definindo as coisas e não as palavras. Exatamente, exatamente. Pronto, olha, boa, boa. Perfeito. Camilo. Então, vou continuar aqui, tá? E aí, ele é a remarcado que nós temos definido as coisas e não as palavras. Les distinctions établies n'ont donc rien à résultar de certains termes ambigus qui ne se recouvrent pas d'une langue à l'autre. Ainsi, en allemand, Sprache, veut dire langue et langage. Rede correspond à peu près à parole, mais y ajoute le sens spécial de discours. En latin, sermo signifie plutôt langage et parole, tandis que lingua désigne la langue, et ainsi de suite. Aucun mot ne correspond exactement à l'une des notions précisées plus haut. C'est pourquoi toute définition faite à propos d'un mot est veine. C'est une mauvaise méthode que de partir des mots pour définir les choses. Checkmate! Checkmate! Vou botar para o Victor. Checkmate! Bom, cumpre notar que definimos as coisas e não os termos. As distinções estabelecidas não têm nada a recear, portanto, de certos termos ambigus, que não têm correspondência entre duas línguas. Assim, em alemão, Sprache quer dizer língua e linguagem. Rede corresponde aproximadamente à palavra, mas acrescentando-lhe o sentido especial de discurso. Em latin, sermo significa antes linguagem e fala, enquanto língua significa língua, e assim por diante. Nenhum termo corresponde exatamente a uma das noções fixadas acima. Eis porque toda definição à propósito de um termo é vã, é um mau método partir dos termos para definir as coisas. Victor, valeu muito. Eu vou botar aqui... Toma lá, Benito. Pronto, olha, eu vou botar aí já. Eu faço o meu comentário e só... já está em resumo. O senhor lembra, entretanto, que até agora apenas se definiram as coisas e não os termos. De onde se segue que não devemos recear não haver correspondência entre duas línguas para certos termos ambíguos presentes nas distinções estabelecidas. Como exemplo, o senhor reponta que, em alemão, Sprache quer dizer língua e linguagem. Rede corresponde aproximadamente à palavra, mas acrescentando-lhe o sentido especial do discurso. Em latim, sermo significa antes linguagem e fala, enquanto língua significa língua. Ora, o mesmo é verdade para as demais línguas. Na prática, nenhum termo corresponde exatamente a uma das noções fixadas acima. Eu vou ler outra vez, já para ver se eu consigo decorar. Na prática, nenhum termo corresponde exatamente a uma das noções fixadas acima. Exatamente. Assim sendo, eis porque toda a definição a propósito de um termo é vá. Eu vou ler outra vez, porque eu quero decorar. Eis porque toda a definição a propósito de um termo é vá. Eu vou fazer uma plaquinha com isso para levantar no Parmênides, quando a gente estiver discutindo. Olha, por favor, faz. Toda a definição a propósito de um termo é vá. Pronto, pronto. Massa. É mau método, pronto. E podemos concordar, portanto, mau método a partir dos termos para definir as coisas. É isso. Checkmate. Checkmate. Continuemos, talvez não, para a gente não ficar muito atrás. Deixa-me só fazer mais este comentário. Brincando outra vez, porque eu quero passar esse espírito de brincadeira que eu estou a sentir. Checkmate. Checkmate toda a discussão que a gente queira fazer. Ah, o termo é. Checkmate. Conferir aquela passagem é mau método a partir dos termos para definir as coisas. A gente está a querer olhar para as coisas. A gente não está a querer discutir termos. Eu sei que é tentador. Uma parte de mim quer contar um drama. Onde, sabem, a academia foi ocupada por uma força maléfica. E eles são maléficos nesse sentido. Eles querem sempre caçar essa forma de falar. Eu não acho que seja assim. Eu não gosto muito desses dramas assim muito dramáticos. Como eu vejo, eu acho que ninguém sabe bem o que está a fazer. E, de fato, a gente está a construir. Não é como se a gente já tivesse a coisa preparada de início. A saber exatamente o que a gente está a fazer. Então, eu estou de boa. E eu pegando nisso, ok. Há gente que tem, vamos dizer, tem esse jeito de ver. Ok. Então, vamos acomodar. É como o Vítor apoco apontou. Há várias vozes aqui neste texto. E dá para imaginar isso mais como um diálogo. Passa então para o texto. Deixe-me só botar aqui. Agora é boa. Esta passagem é boa. Pronto. Agora a gente... Ó Jorge, quando lês, lê tudo até o fim. Acho eu os três, quatro. Será? Ok. É. Não, até o fim. E depois a gente lê em português e fazemos o mesmo trânsito. Tá. Porque aí acaba o parágrafo, não? Sim. Então, deixe-me só botar aqui. Vamos perguntar. Ok. Eu posso só fazer uma pergunta? É... No francês ali está mo, né? Que é palavra, não é isso? Isso, isso. Ele traduzi para o termo. Aham. Aí eu queria fazer uma nota sobre essa tradução, né? Porque a diferença entre palavra e termo... A diferença entre palavra e termo é que quando a gente usa termo, a gente está se referindo a uma determinada palavra no contexto de uma proposição, no contexto de uma frase. Então, ela se torna um termo no sentido em que ela é um términos mesmo, né? Ela é um... Ela faz uma marca dentro de um processo que a compreende. Isso. Então, quando eu tenho uma frase e saco dessa frase uma palavra para poder analisar, eu tenho um termo, mas eu posso pegar essa palavra isoladamente da frase e não tomá-la mais como um termo, mas simplesmente como uma palavra. Isso. Isso. Uma boa maneira de ver. Eu, por mais, acho muito boa essa tua distinção. Acho mesmo boa. Agora, para que eu estou fazendo essa distinção que parece aleatória no texto, né? É justamente para enfatizar uma coisa que eu não sei se vale a pena comentar já nessa altura da introdução, mas que eu vou deixar só de passagem, que é uma coisa que vai ser muito importante para a Sussi, que é a questão do papel da estrutura geral da língua na definição de uma palavra e nas relações diferenciais. Você disse que a palavra isolada não existe, né? Então, no momento em que ele está, no momento em que nessa frase aí, no momento em que nessa última frase emblemática ele meio que impugna a definição de um termo, na verdade não é que ele está sendo uma espécie de cético que está dizendo que definições não são possíveis necessariamente, mas eu acho que muito mais do que isso ele está dizendo que sempre que uma definição é feita é sempre a partir do sentido diferencial das outras palavras nas relações com elas mesmas dentro da estrutura de uma língua. Então, como a gente tem várias línguas, então cada definição vai sempre partir de um valor diferente, vai ter um valor diferente. Então, nesse sentido, é... Tudo isso vai aparecer, tu estás a trazer o ouro à frente, isso. Quando você... Ah, perdão, perdão, Capê. Quando você definiu uma palavra, você está utilizando palavras, né? Então, você está colocando a palavra numa rede, né? As palavras não existem sozinhas, né? Não existem palavras isoladas. As palavras estão... Até os pedaços, não é? Até os pedaços delas. A coisa é bem bagunçante. Até os pedaços delas. Poxa. Olha, Jorge, eu passo de palavra. Vai, vai ao... Vai até onde tu quiseres. Vai chegar ao fim. Recapitulons... Recapitulons... Recapitulons les caractères de la langue. Elle est un objet bien défini dans l'ensemble hétéroclite de faits de langage. On peut la localiser dans la portion déterminée du circuit, où une image auditive vient s'associer à un concept. Elle est la partie sociale du langage, extérieure à l'individu, qui, à lui seul, ne peut ni la créer, ni la modifier. Elle n'existe qu'en vertu d'une sorte de contrat passé entre les membres de la communauté, ou respecte ou contratualiste, non ? Les socios. D'autre part, l'individu a besoin d'un apprentissage pour reconnaître le jeu. Ou jogue, quand même. L'enfant ne s'assimile que peu à peu. Ne se l'assimile que peu à peu. Elle est si bien une chose distincte qu'un homme privé de l'usage de la parole conserve la langue. Pourvu qu'il comprenne les signes vocaux qu'il entend. Deuxième caractère de la langue. La langue distincte de la parole est un objet qu'on peut étudier séparément. Séparément. Nous ne parlons plus les langues mortes, mais nous pouvons fort bien nous assimiler leur organisme linguistique. Non seulement la science de la langue peut se passer des autres éléments du langage, mais elle n'est possible que si ces autres éléments n'y sont pas mêlés. Troisième, tandis que le langage est hétérogène, la langue ainsi délimitée est de nature homogène. C'est un système de signes où il n'y a d'essentiel que l'union du sens de l'image acoustique et où les deux parties du signe fond sont également physiques. Quatrième, la langue n'est pas moins que la parole un objet de nature concrète et c'est un grand avantage pour l'étude. Les signes linguistiques, pour être essentiellement psychique, ne sont pas des abstractions. Les associations ratifiées par le consentement collectif et dont l'ensemble constitue la langue, voilà, sont des réalités qui ont leur siège dans le cerveau, à part des physiologiques et des socios. En outre, les signes de la langue sont pour ainsi dire tangibles. L'écriture peut les fixer dans des images conventionnelles, tandis qu'il sera impossible de photographier dans tous leurs détails les actes de la parole. La formation d'un mot, si petit soit-il, représente une infinité de mouvements musculaires extrêmement difficiles à connaître et à figurer dans la langue. Au contraire, il n'y a plus que l'image acoustique. Et celle-ci peut se traduire en une image visuelle constante. Car si l'on fait abstraction de cette multitude de mouvements nécessaires pour la réaliser dans la parole, chaque image acoustique naît, comme nous le verrons, que la somme d'un nombre limité d'éléments ou phonèmes susceptibles à leur tour d'être évoqués par un nombre correspondant des signes dans l'écriture. C'est cette possibilité de fixer les choses relatives à la langue qui fait qu'un dictionnaire est une grammaire peuvent en être une représentation fidèle. La langue étant le dépôt des images acoustiques et l'écriture la forme tangible de ces images. Ici, l'image acoustique. ... ... ... ... Recapitulemos os caracteres da língua. Ela é um objeto bem definido no conjunto heteróclito dos fatos da linguagem. Pode-se localizá-la na porção determinada do circuito em que uma imagem auditiva vem associar-se a um conceito. Ela é a parte social da linguagem, exterior a um indivíduo que por si só não pode nem criá-la nem modificá-la. Ela não existe senão em virtude de uma espécie de contrato estabelecido entre os membros da comunidade. Por outro lado, o indivíduo tem necessidade de uma aprendizagem para conhecê-lhe o funcionamento. Somente pouco a pouco a criança a assimila. A língua é uma coisa de tal modo distinta que um homem privado do uso da fala conserva a língua, contanto que compreenda os signos vocais que ouve. Só uma pequena observação aqui, antes que eu me esqueça. É para conhecer o jogo e ele a traduz como o funcionamento. Tem que ter colocado o jogo. É muito estranho de traduzir como o funcionamento. Se ele quisesse dizer que o funcionamento era o funcionamento, mas o jogo é outra coisa, não o funcionamento. É um bom reparo. Eu até vou já depois tentar incluir isto na próxima edição aí do resumo. Porque faz muito sentido. Eu estou a entender o que tu queres dizer. Fica. Eu gosto também mais e o jogo funciona. Aqui parece que está de novo a dizer. Não é bem o termo. Até mesmo na transição vai sempre alguma coisa falhar. Mas a coisa continua, pelo menos para mim, a ser clara, não é? Por outro lado, o indivíduo tem necessidade de um aprendizagem, de conhecer-lhe a maneira como se faz. Ou seja, aprender as regras. Mas tens razão, o jogo é muito melhor. Implícitos já estão as regras. Você sabe... Isso, boa. Eu um pouco que estudei de psicologia na faculdade. Você sabe que a fala aparece no mesmo momento em que uma criança entende a noção de jogo. Saber que aqui tem uma linha. Então, um time vai ficar do lado, o outro vai ficar do outro. Uma criança só entende isso em um determinado momento. E é o momento que ela começa a falar. É mais ou menos por aí. Então, por isso que o funcionamento foi esquisito. Porque é como se fosse uma máquina. E não é, não é? É, eu tenho... Perdão, Jorge. Eu ia falar que eu tenho a suposição. Eu tenho a suposição que isso daí talvez possa ser uma própria... É quem que traduziu? Foi o Bom Veniste? Foi o Espírito do Bom Veniste. Não, eu digo que seja... Olha, eu respondo isto aqui. Eu vou exotero. Está aqui, ó. A informação. Três mais. Onde é que são os três mais? Está aí, olha. Tradutor. Vários. Ah, tá. Entendi. Antônio, Cicelini, José Paulo Paes e Isidoro Blinkenstein. A minha hipótese é que talvez a opção por funcionamento e não jogo possa ser uma tentativa de não filiação a uma interpretação wittgensteiniana. Não sei, não sei, né? Isso, era muito isso. Aquela questão do jogo de linguagem, né? Isso, muito evanguada. Parece isso, não é, cara? Olha, eu encontrei uma dissertação... O Wittgenstein das pesquisas da Recherche Filosofique não está longe disso, não, cara. Não, não, é tipo, o cara chega a conclusões muito semelhantes, mas por outra via. Jorge, eu ia dizer, eu estou a ler, eu terminei, mas já ficou... Desculpa só, Lucas, mas se tem je, você não pode enfiar funcionamento, sabe? Eu acho muito esquisito essa maneira de traduzir. Entendo, eu até concordo com você que deve ter sido mesmo uma maneira de diferenciar, mas aí você está colocando palavras na linguagem, na tradução, né? Foi a opção dos tradutores, né? É uma tradução, ó. Mas é isso aí, desculpa aí, pode falar. Não, é de boa, é de boa. São pronunciadas, né? Essas traduções de compromisso, né? Muito estranho isso, né? Não, se eu... Pronto, mas... Bem, 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 bem. Foi, valeu, valeu mesmo. Porque, de fato, eu quero ter isso em atenção também, quando eu for pensar. Porque lá, de fato, estava joia. Para mim, ficou bem claro. E eu até gostei. Isso é que mato os Wittgensteinianos. Está lá. Isso é que mato. E porque tem xadrez aqui. Em 1916. Tem xadrez. Estou bem brincando. Tem xadrez mais embaixo, né? E como tem xadrez em Wittgenstein, vocês vão ver. Mas a mulher... Agora a gente vai descobrir, é tudo pelágio. Estão tentando esconder alguma coisa dos Wittgensteinianos aí na tradução aí. Brincadeira. Olha que história tão boa. Olha, essa dava lá. Pronto. Uma história muito boa. Mas é muito sério, porque o cara vai dizer, não, não tem jogo. E o social, quando ele fala jogo, né? Isso. Aí o leitor brasileiro, vale um negócio desse, vai dizer, não, não existe jogo, não. Vai lá ler aí para vocês. É, com certeza. Esse tipo de dizer que já está lá, porque o cara usou a palavra, tipo assim, isso é, porra, não funciona assim, né? É, uma das tantas ficções que a gente anda a repetir. Enfanto, se eu dizer, não é, mas pronto. Na prática, o Vitor estava lendo. Vitor. Valeu. Ok. A língua, distinta da fala, é um objeto que se pode estudar separadamente. Não falamos mais as línguas mortas, mas podemos muito bem assimilar-lhes o organismo linguístico. Não só pode a ciência da língua prescindir de outros elementos da linguagem, como só se torna possível quando tais elementos não estão misturados. Enquanto a linguagem é heterogênea, a língua assim delimitada é de natureza homogênea. Constitui-se num sistema de signos onde, de essencial, só existe a união do sentido e da imagem acústica, e onde as duas partes do signo são igualmente psíquicas. Quarto. A língua, não menos que a fala, é um objeto de natureza concreta, o que oferece grande vantagem para seu estudo. Os signos linguísticos, embora sendo essencialmente psíquicos, não são abstrações. As associações ratificadas pelo consentimento coletivo e cujo conjunto constitui a língua são realidades que têm sua sede no cérebro. Além disso, os signos da língua são, por assim dizer, tangíveis. A escrita pode fixá-los em imagens convencidas. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não sei se deu algum eco aí na sua própria fala ou no microfone de alguém, não sei. É possível. Os signos linguísticos... Posso comentar rapidinho? Olha só o esforço que ele está fazendo para dizer assim, o cara fala assim, ah, mas se o signo é composto do sentido da imagem acústica e ambos são de natureza psíquica, quem que tem que ser o dono da linguística então? Porra, a psicologia. Aí logo em seguida ele fala, não, não. Porque não são abstrações. Aí ele fala ali, ó, os signos linguísticos, embora sendo essencialmente psíquicos, não são abstrações. As associações ratificadas pelo consentimento coletivo e cujo conjunto constitui a língua são realidades, mas que têm a sua sede no cérebro. Ou seja, não são realidades cerebrais, são realidades que têm sua sede no cérebro. Então é aquela epistemologia do fundamento, né? Posso fazer um paralelo, Lucas? É a pendrive com a tua informação. É o quê? A pendrive com a tua informação. Exatamente. Pô, eu me chamo para pensar a mim. Tu desconectas, ela está lá. Tu quando tira, pá, tu passas mesmo para mim, ela chega a mim. Exatamente, é uma música. Nem por isso a filosofia que está no seu pendrive vira objeto da computação que fez o pendrive. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma música, um MP3 no seu pendrive, é quem que explica a natureza musical do MP3 que você tem? É a informática que vai explicar o porquê que o cara botou dó maior, ré menor, etc? Mas toca direitinho, não toca? Mas toca direitinho, exatamente. Toca direitinho, eu estou direitinho, eu estou direitinho. Ai, poxa. Então o que ele está dizendo assim, por mais que a eletrônica, a informática, guarde ali o código que faça o negócio rodar, por mais que seu cérebro suporte aquilo ali tudo, as leis que vão explicar aquilo ali não são as leis da informática. Não são as leis cerebrais. Isso não se reduz à psicologia. É isso que ele está tentando dizer. Eu vou mais perguntar a dizer o seguinte, tem um psicólogo aqui com a gente, né? Dois? Dois? Dois! Três! Não, peraí, peraí, agora temos três. Está o Eduardo também. Na terapia, na terapia, né? Quando eu fiz psicologia na universidade, o professor, tinha um professor de psiquiatria, ele disse, olha, a gente está estudando essa cadeira aqui de neurologia, né? Eu estudei bastante neurologia na graduação. Ele diz, olha, que às vezes você está tratando, fazendo a terapia de um tumor, né? Então, o psicólogo precisa entender que tem realidades que são fisiológicas. Mas, afora isso, o psicólogo não precisa se preocupar quais são os neurônios que estão se conectando, né? E como funciona, né? Ele está preocupado com uma outra, com outro tipo de fenômeno, né? Ele também não está preocupado, como ele pronuncia, até está, né? Mas, sempre com o ponto de vista da psique do indivíduo, né? E também, voltando à imagem do computador, quando você está fazendo uma alteração no seu texto, de Word, por exemplo, você está fazendo uma alteração, alterou a ponte, né? Do seu texto. Você não precisou ir nos circuitos integrados do computador para fazer aquela alteração. Se bem que aquela alteração fez alguma modificação em algum circuito dentro do computador, né? Mas, você não precisou nem entender como é que isso acontece. Você está preocupado em uma camada até muito superior, né? Sim. Que é a camada do seu texto, quando você está escrevendo, quer dizer, né? Isso. E aprender bem o instrumento é fazer o instrumento desaparecer, né? Mas, eu tenho que ser citada. Em outras palavras, você não precisa da língua para você conseguir falar. Você não precisa saber da língua para você conseguir falar. Você fala completamente desatento às regras por trás que suportam a possibilidade da língua, né? O que é legal aqui também, que eu acho, principalmente, eu acho que o item mais maneiro aqui é o item 2, eu acho. Porque ele fala uma coisa interessante. Não, é o item 1 mesmo. Que nós podemos localizar na porção determinada do circuito, onde uma imagem auditiva venha a se associar a um conceito. Ou seja, na verdade, se é a porção onde X se associa a Y, na verdade é no intervalo. E não em uma coisa ou outra. Ou seja, na verdade, é como se fosse assim. Ah, o intervalo entre o código tal e o código tal é a rede mundial de computadores, é a internet. Então, a internet não está no sistema. O sistema só dá o intervalo. É como se eu disser, ah, onde que está a montanha? Está aqui na minha janela. Você olha aqui, está aqui na minha janela. Oi, que linda! Tem uma sabedoria budista, um koan budista, que pergunta o seguinte, né? Eu acho que assim, quando... Como é que era? Quando uma pedra bate na madeira, o som veio da pedra ou veio da madeira? É alguma coisa nesse mesmo sentido, né? Não sei se aí os entendedores vão saber recuperar exatamente qual que é a questão. Mas qual que é a moral da história por trás disso, né? É exatamente isso. Tipo, existe algo da ordem da relação. Alguma coisa emerge a partir da relação, de tal modo que é irredutível, né? O barulho, quando você bate palma, vem da sua mão esquerda ou vem da sua mão direita, né? É mais ou menos essa a imagem. É, você volta lá para o que a gente estava falando. Tem um livro fabuloso de Ítalo Calvino, né? Como? Tem um livro fabuloso de Ítalo Calvino, que é As Cidades Invisíveis. Aí está lá Marco Paulo falando para Kublai Khan, né? Sobre o que ele viu, não sei o que. Ele viu uma ponte. Aí está dizendo para Kublai Khan, está narrando uma ponte bonita e tem os arcos. E está narrando as pedras da ponte, né? E aí Kublai Khan faz assim, mas não me interessam as pedras, me interessam os arcos. Você falou que os arcos são bonitos, né? E Marco Paulo responde para ele. Tem as pedras e os arcos não existem. Os arcos é justamente a ausência de pedra, né? E a ausência das pedras e a presença que faz os arcos. Mas os arcos não existem. Os arcos são compostos. Isso é uma negação da pedra, entendeu? É uma coisa fabulosa essa ideia, né? E é nisso que está essa magia da linguística sushiliana. Ah, sim. É o que eu queria falar. É, você tem... Voltando lá para o que a gente estava falando no Parmênia, você tem a questão do completo, do todo e das partes. É muito interessante porque tem um trecho que eu acho lindo do Sri Chopanishad, que é o primeiro Upanishad, na primeira frase do primeiro Upanishad, que a maioria das pessoas conhece, o Schopenhauer fala dessa frase, que é on por namadar, por namidam, por nato, por namudatiatê, que significa... É, é completo dentro, não, é completo fora, por namadar, por namidam, é completo dentro. Por nato, por namudatiatê, ou seja, por meio da completude, na completude há divisões. E por nácia, por namadáia, e também por meio da completude, elas se voltam à completude. É, e por não mevava a xixateia, ou seja, e mesmo assim, indo e voltando na divisão e na completude, ainda assim, a completude se mantém morando em si mesma, né. É muito doido esse trecho. É... Qual o eufemismo? Desculpa. Resuma. Máximo conseguiu. Alô? Oi? Não tem som, tem som. Tem som. Ah, massa, massa. Olha, eu digo eufemismo no sentido, é um longo discurso para dizer uma coisa mais simples. Qual é a coisa mais simples? Pode resumir? O que eu estou falando, do que eu falei agora? Exato. Do Upanishad? Exatamente, isso. É que você tem, na verdade, a completude externa, a completude interna. E as duas são completas. E se você for pegar a parte, você vai lá também ter uma completude dentro da parte. E no todo você tem uma completude. E essas completudes em partes e todos, só se fazem por meio da completude. Não tem muito como falar diferente disso. Pronto, é um eufemismo para dizer, é, 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 tipo, é tautológico, mas que querem? O que fazer? Exato. Exato. É parte da completude. É tautológico. É tautológico. Massa. Totalmente. Eu dizia, é, pronto, é, é, é uma tautologia, mas funciona. E eu, e sim, eu falo. É uma tautologia, exatamente. A tautologia que funciona. É, eu diria pelos estudos que eu tenho com o Mário Ferreira do Santos, que na verdade não é uma tautologia, inclusive ele debate isso. Ele debate o parecer, isso parecer uma tautologia. Porque na verdade a gente está falando de uma hierarquia de totalidade, né? Mas isso... O tautológico não significa que há uma hierarquia de totalidade. Mas isso não é de novo, é o mesmo. E é todo boa, porque no fim, é sempre o sumo do sumo do sumo. A gente diz, fala, fala, três palavras só. Vamos lá. A língua, não menos que a fala, é um objeto de natureza concreta, o que oferece grande vontade para o seu estudo. Os signos linguísticos, embora sendo essencialmente psíquicos, não são abstrações. As associações ratificadas pelo consentimento coletivo e cujo conjunto constitui a língua, peraí, são realidades que têm sua sede no cérebro. Além disso, os signos da língua são, por assim dizer, tangíveis. A escrita pode fixá-los em imagens convencionais, ao passo que seria impossível fotografar em todos os seus pormenores os atos da fala. A afonação de uma palavra, por pequena que seja, representa uma infinidade de movimentos musculares extremamente difíceis de distinguir e representar. Na língua, ao contrário, não existe senão a imagem acústica e esta pode traduzir-se em uma imagem visual constante, pois se faz a abstração dessa infinidade de movimentos necessários para realizá-la na fala. Cada imagem acústica não passa, conforme logo veremos, da soma de um número limitado de elementos ou fonemas suscetíveis, por sua vez, de serem evocados por um número correspondente de signos na escrita. É esta a possibilidade de fixar as coisas relativas à língua que faz com que um discurso, um dicionário e uma gramática possam representá-la fielmente, sendo ela o depósito das imagens acústicas e a escrita à forma tangível dessas imagens. Valeu, Alia Vita. Valeu muito. Notem que a escrita é apenas um detalhe para associar. A língua não é escrita. A língua são traços da... A escrita são traços da língua. É o registro. É o registro dela. E esse último ponto é interessante porque vai ser muito caro para a pergunta que o próprio Chomsky vai fazer para a própria linguagem nos seus estudos, que é a ideia da criatividade, ou seja, como é possível a partir de um conjunto limitado de regras você conseguir produzir uma infinidade de combinações possíveis e de você conseguir falar eternamente coisas sem jamais se repetir, sem sair daqueles limites mesmos que constituem a língua. Ou seja, como pode a língua, uma coisa finita, comportar a possibilidade de uma fala uma coisa infinita? Entende? Nas suas possibilidades. Então é esse o problema que o Chomsky vai tentar resolver. É um conjunto finito de elementos que produz infinitas sequências. Isso está em Aristóteles também, na metafísica. Ele diz que o universo é infinito, mas a matemática é infinita. Porque o que o Chomsky está dizendo é que você sempre pode, você estabelece um processo para estabelecer uma série infinita. E é igual aos números. Você faz um, para você fazer dois, você faz um mais um. Então está estabelecido a maneira de encontrar o terceiro elemento da sequência, que é dois mais um, três, três mais um, quatro. Então isso nunca para, porque você pode sempre repetir essa sequência. Eu só queria fazer uma observação pequena aqui, que tem um pequeno detalhe aqui, mas talvez não seja muito importante. Eles traduzem anutre por além disso. Mas anutre é em outras palavras. Aqui ele está repetindo. Os signos da língua são, por assim dizer, tangíveis. E é isso que ele quer dizer nessas linhas acima, nessa quarta parte. É só esse pequeno detalhe. Ele, ele o pai. Ele o pai. Ele o pai. Ele o pai, o personagem do autor. Ele o pai, queria dizer. Eu gosto da tua interpretação. Eu estou falando dos tradutores, que são três tradutores. E quantos editores são? É, sim. Mas assim, talvez os tradutores e o editor não sejam linguísticos. Mas é assim. Olha, eu diria, é do jeito que é. Eu já fui tradutor. Posso já dizer, Jorge, foi o meu primeiro cargo, foi como tradutor. Eu, logo quando comecei a traduzir, me fez muita confusão isso. Eu estava a traduzir budismo. Eu ficava assim, a cada palavra quase que parava. Porque não dava. Uma tive que ir até ao sânscrito. E eu, sem saber nada. Sobre, sobre, sobre o sânscrito. Mas, poxa, traduzir é tão... Que tarefa tão ingrata. A tradutora aparece lá. Parece quase maldade. Vamos acusar o tradutor. Pois, pois, já teve aí o clácturinho. O cara já fez ali uma interpretação qualquer. Um momento qualquer. A associação podia ter sido esta. O cara foi para o outro. Pronto. Já se... Já se sabem. Já se enrascou. Pronto. Chega. O futuro vai dizer. Ei, porquê que tu... Ei, poxa. O cara estava no passado. Qualquer razão que tenha sido, o cara fez o melhor que pôde. Ah, outra coisa que eu queria comentar, que eu esqueci também, é que uma dessas ciências que estavam disputando aí a posse dos estudos da linguagem, era a lógica, né? Isso. Quer dizer, depois. Até essa é depois. E aí, quando ele fala que não é uma abstração, porque se funda no cérebro, ele está contornando a lógica. Tipo assim, não dá para ficar... Entendeu? Ele usa a psicologia para fugir da lógica e usa a sociedade para fugir da psicologia. Entendeu? É por aí. É por aí. É muito duro. É, 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 vejam só que se vocês puderem acessar essa imagem, aí é o livro de Humberto Eck, é, em francês, essa imagem é fabulosa, porque dizer quase a mesma coisa, né? É a tradução, né? Tu traduz, é, experiência de tradução, o livro dele. É muito interessante. É isso aí. Dire presque a mesma coisa, experiência de tradução. Presque a mesma coisa. Peraí, peraí, mas o que é que é... Diz-me agora, porque é uma boa tangente, eu estou de boa com essa tangente. Porque é a tradução, né? Você está traduzindo, você está traduzindo uma torneira como se fosse um cisne, porque eles têm a mesma forma. Ah, eu não tinha percebido imagem. Desculpa, tu disseste, eu não ouvi. Desculpa. Não, eu estava só, o texto está bem dito, eu não estou a ouvir nenhum problema no texto. Dizer quase a mesma coisa, né? A forma é parecida, a forma é parecida, mas são dois elementos... É tão malvado, o pessoal do futuro é tão malvado, como se o cara tivesse visto como eles viram depois. Eu digo que é malvado, porque as pessoas, claro, depois veem claramente, mas se o cara estiver a ver meio nevoado? Não é? Está sempre vendo meio nevoado. Não é? Está sempre vendo meio nevoado. A gente sempre está vendo meio nevoado. Vemos só as sombras, né? Só as sombras. Cara, essa capa é um meme por si só, né? Mas Jorge, bota depois lá no grupo. Eu vou ler, inscrevi para falar, como eu organizei. Então, a capitulação dos caracteres da língua. Eu quero destacar, antes de ler, o Jorge há pouco teve, disse, eu quero ler porque isto é muito importante. Aprender bem o instrumento é fazê-lo desaparecer. Esta frase é genial. Aquelas frases geniais. Aprender bem o instrumento é fazê-lo desaparecer. Então, eu agora quero fazer isso com o texto do Sussurre. Agora já vai aparecer a semiologia. Então, o Sussurre, a língua pode ser estudada separadamente, contrariamente à fala. Como exemplo, diz-lhe-lhe, Sussurre aponta que, apesar de não falarmos mais as línguas mortas, podemos ainda muito bem assimilar-lhes o organismo linguístico. Mas, até, não só pode a ciência da língua prescinde de outros elementos da linguagem, como só se torna possível essa ciência. Quando tais elementos não estão misturados. A língua é um objeto de natureza concreta. A língua é um objeto bem definido no conjunto heteróclito dos fatos da linguagem. A língua é de natureza homogénea. Olha, eu checo o meu som. Estou com som? Estou ouvindo. Estou ouvindo. É porque o meu computador parece ter dado aqui uma travada. Vocês conseguem ver a tela? Estamos vendo a tela do resumo. Sim. Eu ia fazer um comentário a respeito da palavra concreta que ele utilizou, porque é um sentido parecido até com o que o Mário Ferreira utiliza, o vocábulo concreto, no sentido de não utilizar o concreto como sinônimo de exterior, de físico, ou concreto no sentido de algo que se opõe ao abstrato, no sentido de ter alguma consistência material. Porque ele mesmo falou que a língua é da ordem de uma estrutura. Essa estrutura não se materializa por si só, porque toda vez que alguma coisa se materializa dela, na verdade você tem a fala se materializando, e não a própria língua. Mas se essa língua não é alguma coisa de ordem material, como pode então ela ser concreta? Entende? Então a gente entende que o que ele está chamando de concreto não é a mesma coisa que ser material, não é a mesma coisa que ser físico, não é a mesma coisa que ser da ordem, por exemplo, da fala, que é um som que se propaga, etc. Que tem uma coisa fisiológica no corpo e tal. Então ele está usando o concreto aqui no sentido muito específico, que é no sentido de ter uma certa objetividade para além da ordem do psicológico, da ordem daquilo que se passa na nossa interioridade. Alguma coisa que está para nós com uma relação de objetividade. Que tem uma realidade objetiva, não necessariamente material. Nesse sentido concreto. E concreto no sentido também de ter uma existencialidade não redutível a qualquer um dos campos de consideração isolado que você quer tomar. Se você tomar pela língua, se você tomar pela psicologia, está manco. Se você tomar pela lógica, está manco. Se você tomar pela fisiologia, está manco. Entendeu? Então... Está manco. É bom. Sua, pai. Está manco. Está mancada na cabeça. Está manco. Massa. Olha, eu vou voltar aqui então à leitura. Ok. A língua é da natureza homogénea. A língua é exterior ao indivíduo. A língua é parte social da linguagem. A língua não existe senão em virtude de uma espécie de contrato. Contrato este estabelecido entre membros de uma comunidade. A língua só pode ser conhecida em seu funcionamento, em seu play, mediante aprendizagem. Está localizada na porção determinada do circuito em que uma imagem auditiva fica associada a um conceito. A língua não existe senão como imagem acústica. A língua constitui-se num sistema de signos. Esta parte dos signos é tão importante. Sussurro destaca que de essencial nesse sistema de signos só existe a união do sentido e da imagem acústica. E que as duas partes do signo são igualmente psíquicas. No entanto, é importante lembrar que estes signos linguísticos, embora sendo essencialmente psíquicos, não são abstrações. Para começar, as associações ratificadas pelo sentimento coletivo e cujo conjunto constitui a língua são realidades que têm sua sede no cérebro. Além disso, os signos de uma língua são, por assim dizer, tangíveis. Basta lembrar que a escrita pode fixá-los em imagens convencionais, contrariamente ao que se passa com os atos de fala. Quem se inscreveu, falou. Vamos embora. Bom dia, pessoal. Cheguei um pouco atrasado aí porque foi bem-me tarde. E também me atrasei agora para levantar a mão, porque eu era para ter levantado antes, mas só que eu estou fazendo o almoço e ao mesmo tempo participando do grupo. Foi em relação ao que o colega anterior falou, antes do Henrique, porque eu também não sei o nome dele, peço até desculpa. O meu é Eduardo, para quem não sabe. Acho que ele falou aí sobre o concreto, no sentido concreto não sendo material. E eu tenho uma percepção sobre isso, queria saber até a opinião de vocês aí, quem puder falar. Mas, tipo, o concreto realmente no dicionário pode ser algo duro, né? Algo material. Pode ser usado na construção civil, né? É o cimento quando seca. Mas, na fala, na linguagem, acredito que isso tenha mais a ver com aquilo que dá um certo sentido lógico a um conjunto de crenças. Porque a gente, por exemplo, né? Vou dar agora o exemplo do cristão. O cristão pode ver como concreto que um homem nasce de uma mulher virgem. Acha isso totalmente plausível, é concreto. Mas pode achar abstrato, ou coisas da imaginação, uma pessoa que conversa com um Exu. E aí, o que é concreto e o que é abstrato parece mais proveniente de uma aceitação de um grupo em detrimento de um outro. Ou seja, você acha, você considera sempre concreto na linguagem, no seu universo, aquilo que você é apoiado pelos seus pares, né? Que você pode ser o que for, em detrimento do outro que você acha que é bobagem, imaginação, qualquer coisa do tipo. Eu dei o exemplo da religião, mas isso pode ser usado em qualquer... Olha, Eduardo, eu estava aqui a escrever. Sim, total, total, total. É sempre um contrato, um acordo coletivo. E, de fato, etimologicamente concreto, tem crença no nome, né? Creio. Com creio. É co-creio. Posso falar um comentário? Eu acredito que, quando o Sossi, ele está enfatizando o caráter contratual da linguagem, eu acredito que a parcela da linguagem, que é justamente da ordem da contratualidade, é aquela parcela que diz respeito, por exemplo, ao valor que cada signo vai ter com relação aos outros. Aquelas partes que são arbitrárias, que são passíveis de serem diferentes nas línguas. A objetividade que ele está falando da língua, enquanto algo que é concreto, algo que é objetivo, que está exterior ao indivíduo, é justamente aquela questão da estrutura da língua, que é subjacente a todas as línguas. E essa estrutura como tal, ela pode ser, no sentido de qual estrutura, arbitrária. Mas estrutura sempre vai ter. Então, enquanto estrutura, tomada sem determinar essa estrutura, tomada enquanto a simples captação da necessidade de haver uma estrutura, isso aí não é convencional, isso aí é real para ele, é objetivo. Entende? Tipo, é alguma coisa que não é da ordem da... Tipo, não se decidiu que a língua tem uma estrutura, entende? O que se decide é qual a estrutura. O que se contractua é qual a estrutura, vamos dizer assim. Mas não se contractua que terá uma estrutura, pois isso é necessário para ele, é da ordem da objetividade. É isso que ele chama de o aspecto concreto da linguagem. É o modo como eu compreendo, pelo menos. Sim, tem todo sentido. Até porque abstracto é extrair de alguma coisa. Ou seja, já é uma parte extraída. E concreto seria crescer junto, uma coisa que tem a ver com tudo, com a estrutura. Estou brincando com a etimologia, como sempre, Mas faz sentido não pensar concreto como objeto. Pelo contrário, está muito mais longe etimologicamente Pensar em concreto como objeto do que como estrutura e sistema de crenças, inclusive. Agora sim, vai haver um grande debate epistemológico Acerca dessa posição do Sossi, depois, no futuro, no desenvolvimento do estudo da linguagem Que vão tender um pouco a relativizar ou a suspender esse compromisso que o Sossi tenha Com alguma coisa exterior ao próprio indivíduo. Ou seja, algum compromisso que a linguística precisa ter com a realidade em si. Então, depois daquela virada linguística do século XX, a gente vai ver, por exemplo, Alguns linguistas tentando pegar Sossi e fazer uma leitura dele Trazendo essa consistência da linguagem, não enquanto representação do mundo Não enquanto algo que precisa fazer relação à exterioridade Mas alguma coisa que tenha sua consistência internamente na própria rede de significação Que também é alguma coisa que já está em Sossi, mas que vai ser acentuada e enfatizada Como uma espécie de viragem epistemológica por cima daquilo que já está em Sossi Então, assim, essa questão de questionar a realidade, o real aqui Que eu estou chamando de real, no sentido dessa estrutura concreta que ele chama No sentido de que, ah, isso realmente existe como uma coisa lá Ou isso aqui é da ordem do inventado, da invenção, lá como queria Nietzsche e tal Isso aí já é uma discussão epistemológica que já está fora do próprio escopo mesmo Do estudo do Sossi e já está refletindo sobre o próprio Sossi A gente já não está mais entendendo o Sossi A gente está fazendo filosofia em cima de Sossi Deixa eu ver só o conflito Botaste o Nietzsche onde na relação com o Sossi? É porque o Nietzsche, ele tem alguns textos Onde? Onde? Não, diz-me só onde para eu me posicionar Temporalmente, sim, onde é que está o Nietzsche e onde é que está o Sossi, para ti Ah não, a relação que eu estabeleci não é uma relação de ordem cronológica É uma relação apenas no sentido em que quando você vai questionar o pressuposto De haver uma realidade por trás do conhecimento Nietzsche entra como um exemplo emblemático Daqueles que vão dizer que, na verdade, isso tudo é da ordem da invenção E não da descoberta Compreendeu? Mas isso é o detalhe Mas eu digo, em relação ao Sossi, o que? O que isso tem a ver com o Sossi? Isso tem a ver com o Sossi Porque algumas das discussões epistemológicas Que vão se suceder após O impulso da linguagem dado por Sossi Vão caminhar justamente No questionamento sobre Quais são os pressupostos epistemológicos por trás Da estrutura da linguagem Tal como colocada por Sossi, entende? Então, seria como um estudo que tem consequências A partir do Sossi, não necessariamente em Sossi Pois, então segue-se depois, não é? Cronologicamente Históricamente Sim, exatamente Ok, é, tudo é bom Está tranquilo, sim Porque é um desenvolvimento Me parece uma Olha, está uma boa Essa me parece uma boa interpretação Até mesmo usando o Esquema que tu tens Partilhado do Mário Massa, mesmo Para mim é de boa É, o Mário não diz nada Não tem nada a dizer sobre isso, infelizmente Queria que tivesse A gente faz uma sensação espírita E retoma ele Não tem problema não Pô, me chama Com certeza me chama Pera, pera, pera Eu vou sentar na cabeceira da cama Me ajudem Como é que você Você vai receber o Mário Não, eu não pode Eu não sou médium Consciente ainda Eu tenho que estudar muito Para isso ainda Aí eu vou perder o que eu falar O meu espanto é isso E o sussurro Não é o sussurro Que a gente está a ver Existe uma sensação espírita Isto é para a gente ouvir sussurro É, pois é Pois é Como que é, cabeleiro Não ouvi O que cortou para mim O Sossi O que você achou Do que fizeram de ti aí Que você concorda Com o que escreveram Seus alunos entenderam direitinho Eu tenho Tem um canal no Youtube De uma mulher Que estuda canto lírico Que é maravilhosa E ela faz toda Ela se veste Do Manoel Garcia Que é o criador Lá da ideia Do canto lírico Como estrutura E tal E toda hora Ela fala Ela se veste dele E fala assim Eles entenderam tudo errado Que eu falei Agora eu vou falar Como realmente era É uma peça Que ela faz A cada vídeo do Youtube É um negócio primoroso E também tem um livro De Saramago O Evangelho Segundo Jesus Cristo Que é um negócio Fabuloso Ele coloca Cristo Como realmente Deve ter se passado Como o chefe De um bando Que estava andando por aí É muito interessante Não sei se vocês já leram O livro de Saramago A coisa mais fabulosa Que eu já li Sobre Cristo E sobre Essa coisa da recepção Eu só queria falar Sobre essa coisa Da natureza concreta A língua não é Não é É um objeto da natureza Concreto Não menos que a palavra A fala Porque eu acho Que ele está tentando Trazer Justamente Esse contato Da língua Com o mundo Só que É uma abordagem Diferente Não é O mundo não justifica O que a língua Diz no mundo O mundo A língua É uma espécie De Instrumento De agarrar o mundo É por isso que ele tem Essa natureza concreta E apesar desse Passar em algum Em algum canto Psíquico Do ser humano Que não Não o interessa Porque justamente Ele está tentando Tirar Pescar Um fenômeno Porque se ele começar A falar sobre psiquismo Sobre fisiologia E tal Se perde completamente Você entra no mar No oceano Como muita gente Aliás Eu estava falando Com o meu Ex-orientador Estava falando com ele Justamente isso Que o pessoal De filosofia da mente Tem esse grave problema Eu acho que é um grave problema Começam a falar É grave nesse sentido Porque tem muita gente Falando sobre Filosofia da mente E aí o cara Traz um autor Traz o outro Que fala não sei o que É heteróclito Chega uma hora Que você não consegue Mais entender Eu vi isso aqui Aqui no Recife Eu vi isso em Paris também O cara começa a falar Um negócio Como ele não se concentra No fenômeno Aí Virou uma espécie De Confusão Eu vi uma palestra De Não sei se vocês conhecem Um autor Bem chomischiano Ele já estava Bem idoso Já Eu vi Na escola normal Um cara chamado Pelixin Pelixin é um cara Famosíssimo Nessa coisa Da filosofia da mente E ele estava falando Expondo o negócio dele Lá Eu digo Porra, bicho Isso é um computador Ele pega a imagem Do computador E joga É um movimento Muito estranho Porque você Pega o Processo De computador E diz Olha, aqui tem arquivo Aqui tem Tem processo De transmissão Não sei o que E porra, bicho É como você Tentar se enfiar Um fenômeno Estranho A um objeto Que você não entende E isso Isso também faz Certos O pessoal da filosofia Da mente Tem Tem Em dizer outra coisa Que eu me esqueci Que também É nesse É nesse sentido De tentar Não, eu amei Eu amei Você disse Jorge Deixa Eu quero resgatar O que estás a dizer O que eu sinto De fato Semiótica Como Atalho O cara Não importa Eu não quero dizer Como foi Eu pego Em Saussure E de repente Eu como que Me teleporto Disse? Desculpa Desculpa Eu tenho que interromper Eu entrei atrasado Na aula Eu estava seguindo De um cara Muito interessante Lá de Paris O pessoal Eu peguei A escola normal Conheci a seguir Os cursos Na escola normal Quando a escola normal Tinha virado Chumisquena E eu entrei No curso atrasado Um curso de sistemática E eu entrei E o cara Começando a falar Umas coisas Eu fiz Porra, bicho Isso me lembra Alguma coisa O que é, cara? No fim da aula Eu cheguei Para o professor E disse Isso aqui me parece Uma máquina de Turing E disse É realmente É uma máquina de Turing E você sabe Que a máquina de Turing É a ideia Do moderno De computador O computador Reinventado Por muita gente É um desenvolvimento Complexo Que vem Talvez do século XVII Ou até antes Mas o cara Que deu a ideia É Turing A máquina de Turing É o computador moderno E eles usam A máquina de Turing Ele estava usando Na aula de semântica dele A máquina de Turing Para explicar O processo O processamento A tensão O processamento Da fala Da compreensão Do mundo No cérebro humano No ser humano Achei uma coisa Uma coisa muito brutal Sabe De você É muito brutal Cara É uma coisa muito estranha Mas tudo bem O movimento cognitivista Teve não tem É epítema É epítema dela É o chat GPT É epítema dela É o chat GPT Eu vou botar o nome do cara Que é um grande nome Desse cognitivismo Pelixim Um cara Um grande Um grande Aí o meu orientador Lá em Paris Ele disse Eu fui assistir Uma palestra De Pelixim Aí o meu orientador Fez Eu achava Que o Pelixim Devia ser morto Aí eu disse Para ele Não Ele já morreu Ele está morto Sabe o que me lembra Eu fui ver Uma palestra De Pelixim Parece assim Eu fui lá Ver um Reverendo Moon Uma coisa tipo assim Uma coisa Meio assim Eu fui lá Na Ásia Menor Falar com o sofista Tal E ver o feitiço Que ele faz A escola normal Victor A escola normal Trazia um Um autor Desses assim Grandes Com nome Não sei o que Por ano Aí eles trouxeram O Pelixim Teve um ano Que eles trouxeram O próprio Chomsky Ganhou Chomsky veio uma vez Em Paris Veio uma vez a Paris E claro Ele tem um lado Político dele Aí o Le Monde Abriu Um auditório Lotou Eu disse Pô Eu não quero ver Esse lado de Chomsky Que eu conheço E depois Fizeram Abrir o outro Só que Chomsky Fez uma palestra Para linguistas De filósofos E aí eles abriram A sessão lá Num auditório E de repente Foi no outro Mas assim Entrou todo mundo E claro Esse lado de Chomsky Só se interessava mesmo Quem está estudando Essas coisas É muito interessante Ver uma figura dessa Pessoalmente O cara existe Eu acho interessante A Essa 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 Aproximação Que às vezes Você não precisa Se aproximar Fisicamente De uma pessoa Mas é interessante Você ver uma palestra Do próprio Eu acho isso Claro que tem Um teor meio Messiânico Eu concordo Com você Gente Eu estou amando Eu estou amando Quando ele fala Não Que é interessante Ver que O cara existe É É O Messiânico É o Messias Que está ali É tudo Valeu 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 Olha Só botando aí Estão a ver São 12h23 E Como é que vocês estão Pois Jorge Olha Valeu Valeu Muito 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 Eu vou ter que Também Eu vou ter que sair Daqui a pouco Talvez agora Eu até umas 9h30 O papo está tão bom Foi isso Estou contigo E eu passo a palavra A quem quiser O papo Quem quiser Esquentar no papo Esquentar Tem outro Outro cara Tem outro cara Que vive aqui Em Recife No Recife Chamada François Dost Ele é um cara conhecido Ele é estruturalista E ele é muito interessante E eu fui ver Na aliança Na aliança francesa Lembras-se do intercente Do delance É uma das categorias Lembras-se Assim como tu identificas Se uma coisa A filosofia Se vê pelo quão interessante Ela é É Eu Eu acho que esses caras Hoje têm Dois aspectos O aspecto mais técnico E o mais político E o aspecto coach Não pode esquecer O aspecto coach Ele se proclama Professor de Macron Macron foi o meu aluno É de logo Macron foi o meu aluno Cara, fala sério É É É Mas assim Eu tenho um autor Na escola normal Que o livro dele É muito famoso Muito famoso É muito citado Aquelas coisas E aí foram Foram fazer Uma 25 anos Do livro do cara E aí Convidaram todo mundo Foi inclusive Dennett Outro Messias Steve Dennett Foi Daniel Dennett Daniel Dennett E mais outros Um monte Tava a massa Da igreja Do cara Que são todos Somiscanos E aí Cara Foi todo mundo Uma elegia Dennett Subiu Fez uma elegia Ao autor E não sei o que E aí subiu Um cara Ele Desceu a lenda Na teoria do cara Todo mundo sabia Que ele ia descer a lenda Ele criticou Mas de uma maneira Bem argumentada Bem Sabe Dizendo Isso não funciona Por causa disso Disse Disse Cara Nossa Fabuloso Porque aí Ele gerou um debate Um debate Entre cavalheiros E dama Levanta a mão Isso aqui É extremamente rico Eu acho que isso é Extremamente rico Essas coisas É por isso que eu acho Que você precisa É bom fazer Você estudar Num ambiente Onde passam As pessoas Porque ela traz Algo vivo Que não está nos livros Ela vai falar De outra maneira Vai dizer Outra coisa Vai dizer O que Chomsky Falou O que ele estava A pesquisa dele Qual era A mudança de pensamento Dele Sabe Que às vezes Ele só está Trabalhando ali na mente Ele não escreveu Em lugar nenhum E é muito interessante E é muito interessante Essa coisa viva Das pessoas Você conversar No café Depois com a pessoa E você entender O ambiente Eu acho que isso Faz parte do Do conhecimento Acho que não é só livro Não Eu tenho impressão Que não é só livro Não Vou só resumir Já que tens Que ir Então No melhor dos sentidos Para dizer Que não é só o livro Vá Não é só a ideia É a pessoa Eu acho assim O que a gente acabou De ler aqui Em Saussure Ele fala de cérebro Mas eu Eu acho que isso É antiquado Porque já não A linguagem Não é só cérebro A linguagem É o corpo todo Inclusive Sim Os chomisquianos Eles procuram Os efeitos universais Não somente Na linguagem falada Mas na linguagem Na líbra Que eles identificam Os mesmos fenômenos Ou seja É mais universal Porque O cérebro Ele está dentro de um corpo Para relembrar Meloponti Ele está dentro de um corpo O corpo É mais algo Integrado Do que Tem o cérebro Mas os cérebros As terminações nervosas Vão até os músculos Então é muito mais Do que Porque somente Uma massa encefálica Então nesse sentido Eu acho que O Sr. Ficou muito no tempo É uma coisa Muito no tempo dele De pensar o cérebro Apenas como Um receptáculo Processador De signos É certo É na verdade É na verdade Eu penso que O Meinert Que é o Um dos fundadores Da Da Neurologia Digamos assim Ou da Neurofisiologia Digamos assim Ele tem essa ideia Do cérebro Como homúnculo Você tem O corpo todo Na verdade Só serve Para Sustentar o cérebro Enquanto tal É como se você Tivesse um Megazord Assim lá Do Você está O homúnculo lá Regendo o corpo Todo E a própria Questão De imagem E projeção Porque é Homoposição Imagem E projeção No Meinert Ele falava Que na verdade Você tinha um neurônio Para cada Parte do seu corpo Então Você tinha a projeção Do dedo Que é a projeção Do neurônio E a imagem Do dedo No homúnculo Isso O homúnculo De Meinert A imagem acústica Na verdade Não é nada mais Que isso A ideia Da onde Tira a ideia De imagem É a ideia De uma coisa Oposta Não estou falando Que Sossi Fala assim Não Mas Ela foi Basicamente Criada ali Na neurologia Com uma ideia Oposta A projeção Você tem a fala Que está aqui A motora E do ponto de vista De quem está Fazendo isso Lá É a imagem A imagem E a projeção Motora É bem interessante Mas muito complexo Mesmo Agora Eu costumo achar Que não tem nada Que seja antiquado Enquanto isso afeta O mundo Como tal Por exemplo Se eu falar assim Olha Tem uma caaba Aqui no meio Da minha sala É um cubo Abstrato E ninguém E ninguém Pode passar Por ele Enquanto Essas pessoas Passarem E se desviarem Daquilo Aquilo existe De certa forma Aquilo influencia Por exemplo Você pega É muito comum É muito comum Aqui no Brasil Vocês sabem A velhinha Lá do interior Falar Ela não vai falar A comida me fez mal Por causa de uma bactéria Não é a teoria do germe Ela vai falar Eu comi uma comida remosa Só que reima É um conceito de hipócrite Assim Ou seja Como é que ela ainda Está usando o conceito De hipócrite O que aconteceu É Enquanto um paciente Chegar para mim E falar Nossa Eu estou com a cabeça Confusa E não Eu estou com a minha Realidade confusa Vai fazer sentido Falar de cabeça Enquanto as pessoas Falarem assim Nossa Parece que dá um nó No meu cérebro Vai fazer sentido Falar de cérebro Porque Isso é uma arqueologia Eu acho Sabe Vive camadas Assim Camadas Que nunca vão Morrendo Totalmente Quando você está Conversando com as pessoas De certa forma Elas estão pensando Em reima Lá de hipócrite E ao mesmo tempo Em cérebro É uma Confusão É uma rede Da linguagem É Mas assim É verdade Isso que você está dizendo Mas também tem O aspecto Do texto Científico Ele Fala cérebro A gente Não está Tentando Usar os termos Como disse Um termo Dentro de um Uma palavra Dentro de um 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 Mas por exemplo O Platão fala Cérebro No timeu É É Ele fala Ele fala Que a alma Foi colocada Amarrada Na parte Chamada Medula Numa massa Onde ela Fica mais Densa Que fica No Quefalós É E aí O Demiurgo Botou A parte Lógica Da alma Ali É o Mesmo Cérebro Muito Doido É Porque Também Você sabe Você já deve ter estudado O sistema nervoso O cara diz assim Na primeira aula De neurologia Diz assim Olha o seguinte O sistema nervoso É um só Mas por razões Pedagógicas A gente precisa Separar ele Tem várias divisões Você separar Mas assim O sistema nervoso Quando você diz sistema nervoso Está falando do cérebro também E as terminações nervosas É uma coisa só Entende? Eu acho que tem essa 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 percepção Claro Porque Tem um século inteiro aí Tem 100 anos Desde Esse livro Então A gente Sabe que Mas claro Que ainda hoje se diz Não diz assim Não É o cérebro O cérebro Pessoal Eu já fiz O intestino É um segundo cérebro Assim O coração Sim Mas os músculos Da pontuilha São um segundo coração Né? Porque ele bombeia O coração De volta Essas coisas Mas eu 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 vou deixar vocês aqui Foi sempre um prazer Pronto E abraço Para todos Valeu muito Muito maneiro Abraço Bom final de semana Eu agradeço aí vocês É muito Valeu Valeu Grande abraço Muito bom Valeu Abraço Olha eu vou parar a gravação Já que estamos Já sem os olhos Então Só verificar Parando a gravação